Então, vamos dar início aos procedimentos formais da defesa de doutorado do aluno Rodrigo Barbosa Aires. Rodrigo defende com a tese tromboelastometria rotacional como biomarcador de formas graves de covid-19 e sua possível aplicabilidade como algoritmo de decisão para intervenções terapêuticas. Então, antes de iniciar, eu vou ler os procedimentos básicos de apresentação de defesa de tese de doutorado aqui da Universidade de Brasília. A sessão pública de defesa de doutorado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguida de argüição pelos membros da comissão examinadora, de até 30 minutos para cada examinador, tendo candidato até 30 minutos para defesa de cada argüição. Por decisão conjunta do candidato e dos examinadores, pode ser usado diálogo pelo prazo de até 60 minutos, com respostas dadas imediatamente a cada pergunta. A cada tese de doutorado, a comissão examinadora atribuirá uma das seguintes menções, aprovação, revisão de forma, reformulação ou reprovação. No caso da comissão examinadora exigir revisão de forma, a homologação ficará condicionada à apresentação do trabalho definitivo no prazo de 30 dias. No caso de reformulação, o aluno ficará obrigado a apresentar e defender, diante da mesma comissão examinadora, uma segunda versão do seu trabalho no prazo estabelecido, que não poderá ser superior a três meses para mestrado e, no caso, seis meses para o doutorado. As decisões dessa comissão examinadora serão tomadas por maioria simples de votos, delas cabendo recurso ao conselho de ensino, pesquisa e extensão, somente por vícios de forma. Feita, então, a apresentação dos procedimentos básicos de defesa, eu vou, então, fazer a composição da banca. Vou apresentar os membros da banca agora e, então, posteriormente, no momento da discussão, chamarei cada um dos membros. Então, começo apresentando a banca por mim mesma. Meu nome é Lícia Maria Henrique da Mota, eu sou médica reumatologista, graduada pela Universidade de Brasília, em 1999, residência em clínica médica em reumatologia também pela Universidade de Brasília, doutora em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Hoje, eu sou orientadora do programa de pós-graduação em ciências médicas e orientadora do programa de patologia molecular, ambos, da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Sou também diretora científica da Sociedade de Reumatologia de Brasília, ouvidora geral e diretora de comunicação, tecnologia e mídias da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Hoje, eu presido a banca porque sou orientadora da tese de doutorado do Rodrigo. Compondo aqui a banca, temos a professora doutora Maria José Carvalho Carmona, a professora e professora associada da disciplina de anestesiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP São Paulo. A professora Maria José Carvalho Carmona é graduada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com especialização em anestesiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ela tem doutorado e livre docência pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pós-doutorado no Neuromodulation Laboratory of Spalding Rehabilitation Hospital, Harvard Medical School. Tem MBA em gestão da saúde pela Fundação Getúlio Vargas, em gestão da inovação em saúde pelo Instituto Butantan. É professora associada da disciplina de anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP, diretora da divisão de anestesia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do programa de pós-graduação em anestesiologia, ciências cirúrgicas e medicina perioperatória da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, orientadora do programa de mestrado profissional em inovação tecnológica e de processos assistenciais superoperatórios da FMUSP, membro da Comissão de Inovação do Hospital das Clínicas da FMUSP e presidente do Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central do HC FMUSP. É editora-chefe da revista brasileira de anestesiologia. Professora Carmona, muito obrigada por sua presença, seja bem-vinda à Universidade Brasília. Obrigada, Alícia, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, só vou fazer uma reparação, que eu não atualizei no currículo lá, que eu não sou mais editora-chefe da Brasília do Instituto Central, atualmente eu sou editora-associada. Obrigada. Tá ótimo, feita então a correção, professora. Contamos também com a professora doutora Elza Ferreira Noronha, a professora é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília desde 2006. Atualmente ela atuou como superintendente do Hospital Universitário de Brasília, professora graduada em Medicina pela Universidade de Brasília, tem mestrado e doutorado em Medicina Tropical pela Universidade de Brasília, é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília desde 2006 e atualmente superintendente do Hospital Universitário de Brasília, HUB-UNB-EPCE. É orientadora do programa de pós-graduação do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília. Professora Elza, muito obrigada por estar aqui conosco, a gente sabe como a rotina da superintendência é sobrecarregada, é uma grande honra contar com sua presença. Obrigada, professora Elisa, prazer também estar com vocês aqui, colaborar aí nessa banca e também compartilhar com os demais colegas. Obrigada, professora Elza. Apresento também o professor doutor Leopoldo Luiz dos Santos Neto, professor especialista em Medicina Interna e ex-coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da UNB. Professor possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência em Clínica Médica no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, mestrado em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, doutorado em Patologia Molecular pela Universidade de Brasília. Foi professor associado de Clínica Médica no período de 1997 a 2017 na Universidade de Brasília. Foi também coordenador da pós-graduação da Faculdade de Medicina da UNB no período de 2005 a 2016. Atualmente é pesquisador do nosso programa de pós-graduação em Ciências Médicas da UFRJ da FMUNB e colaborador da McMaster Online Reading of Evidence, Canadá, desde 2004. O professor Leopoldo também foi meu orientador de doutorado, então é uma honra tê-lo aqui na tese de doutorado do Rodrigo. Obrigada pela presença, professor Leopoldo. Boa tarde, professora Lícia, a todos os colegas e agradecer pelo convite, é uma honra. Obrigada, professor Leopoldo. Nós temos como suplente o doutor Laura Afonso Mourignotti. O Laura é graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, onde também foi pesquisador no estudo Projeto Coorte Brasília, é mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, tem residência médica e anestesiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é doutor em anestesiologia, ciências cirúrgicas e medicina perioperatória pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente anestesiologista dos hospitais cirulibanês e deve estar aqui em Brasília. Laura, muito obrigado. O Laura está na suplência, mas está presente hoje aqui, então é um prazer e uma honra contar com a sua participação. Obrigado pela apresentação, é um prazer, é uma honra estar aqui no meio dos tão nobres colegas. Cada um tem um papel, que eu vejo nessa banca, um papel fundamental na minha formação e é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Bem-vindo, Laura. E não compondo a banca, oficialmente, mas aqui conosco, nós temos o coorientador dessa tese de doutorado, professor Olindo Assis Martins Filho, o professor pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz e chefe do Laboratório de Biomarcadores de Diagnóstico e Monitorização do Centro de Pesquisas René Rachum Fiocruz Minas. Olindo, é muito obrigado. É um prazer ter você aqui conosco. Eu sei que você não poderá ficar até o final, quando normalmente o coorientador faz as suas considerações, mas é um prazer imenso, imenso ter contato com você durante todo esse processo. Eu vou fazer os agradecimentos formais ao final. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lícia. Parabéns ao Rodrigo pela conclusão do trabalho. Acho que o trabalho realmente está belíssimo e desejo um bom trabalho a todos essa tarde. Um abraço. Um abraço lindo. Muito obrigada. Então, agora nós vamos dar início à segunda fase dessa defesa, que é a apresentação do candidato. Então, o Rodrigo tem 50 minutos para a sua apresentação. Então, Rodrigo, quando estiver pronto, pode iniciar. Estou pronto. Então, cronômetro contando. Ok. Boa tarde a todos, professores. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vocês essa tarde. Para mim é uma honra contar com essa... Ouvir, poder ouvir as opiniões e avaliações depois desse trabalho, que deu trabalho realmente, mas que realmente me deu muito orgulho de chegar ao fim. Então, só um adendo breve, né? Quando a gente começou esse trabalho, né? O início da minha tese, quando eu concorri à vaga no doutorado, a tese era uma outra, né? Estudando o Dr. Chagas. E com o início da pandemia, surgiu essa oportunidade de trabalhar com a tabelação metria. Trabalhar numa área que me agrada muito, eu gosto muito de estudar, que é a hemostasia, né? Tem muita aplicação realmente no perioperatório. Então, consegui conciliar as duas coisas, né? Terminar, concluir um doutorado, fazer um doutorado, ir numa área que me interessava muito. E aproveitamos, né? A ocorrência dessa triste situação, né? Da pandemia do Covid-19 para desenvolver esse trabalho. Então, inicialmente, o que a gente viu desde o início, né? Da pandemia da Covid lá em 2019, é uma síndrome respiratória nova, que era a base da doença, os principais sintomas eram respiratórios, mas passou a ser notada uma frequência extremamente elevada de fenômenos tromboembólicos. Nas mais variados territórios vasculares, uma ocorrência extremamente elevada de fenômenos graves, como o tromboembólismo pulmonar, frequentemente levando ao óbito. E os médicos, os clínicos assistentes naquele momento, não sabiam muito bem como adequar o tratamento, como melhorar a abordagem desse tipo de situação. Qual era a tromboflexia ideal, qual era a medicação ideal, em quais dosagens deveriam ser utilizadas. Porque a gente não dispõe, como a gente ainda não dispõe, de exames clínicos de métodos laboratoriais que nos deem essa resposta. Então, ficou claro, a partir disso, de relatos em toda a literatura mundial, que existia alguma desregulação do processo de hemocestasia após a infecção desse indivíduo pelo SARS-CoV-2. Provavelmente, as evidências foram se acumulando nesse sentido, de que existia uma inter-relação entre o sistema imunológico, desencadeando uma defesa, uma resposta imunológica inflamatória ao vírus, e a consequência dessa resposta inflamatória imunológica sobre o sistema de hemostasia, levando a uma desregulação e acontecimento desses fenômenos tromboembólicos disseminados. E o que a gente tinha, o que a gente tem para avaliar, são basicamente os exames padrão da coagulação, o tempo de atividade protrombina, o tempo de tromblastina parcial ativada, a doragem de plaquetas, dedímeros, que não conseguiam nos fornecer as respostas adequadas de como abordar esse paciente, esses fenômenos que vinham se acumulando. Surgiu, e dessa forma ficou meio claro, que a gente precisava de um método que fornecesse mais informações. E a tromboelastometria casa perfeitamente com essa ideia. Então, a tromboelastometria, vou permitir fazer uma rápida revisão, foi um método relativamente antigo, criado na Alemanha em 1949, pelo professor Hackert, e era um método de aplicação difícil, naquela época não ganhou muita aceitação, mas um novo impulso apareceu já aí pela década de 80. Então, ele é considerado um método viscoelástico. Ele apresenta, ou ele estuda, a formação do coágulo, toda a vida do coágulo, desde a iniciação do processo de hemostasia até a sua dissolução. E dessa forma, permite que a gente obtenha mais informações, não só na coagulopatia hemorrágica, que foi o grande uso dele, vem sendo a grande utilização desse método até hoje, mas cada vez mais a gente vem obtendo respostas informações sobre as coagulopatias, ou naquelas situações de trombofilia adquirida, como, por exemplo, na COVID-19. Então, o tromboelastômetro, ele permite a avaliação, como eu comentei, de toda a vida do coágulo. Então, desde a ativação da hemostasia, passando pela cinética de formação de fibrina, essa fibrina vai formar uma malha estável, essa malha estável depende muito dos principais elementos, fibrinogênios, das plaquetas, e depois que esse coágulo se estabiliza, ele vai ser lisado pela participação do sistema da plasmina, plasminogênia. Então, todas essas fases permitem, ou podem ser avaliadas pela tromboelastometria, e nós podemos utilizar isso, essas informações todas em prol do paciente. Então, esse é o aparelho que foi usado, especificamente o Rotem, delta, basicamente no mundo existem duas grandes produtoras desse tipo de equipamento, é o Rotem, alemão, e o Teg, que é americano. Aqui em Brasília, nós temos a disponibilidade do Rotem, delta, que foi esse aparelho que foi utilizado durante todo esse trabalho. Então, rapidamente, para quem não tem familiaridade com o método, o método, em tese, é muito simples. Então, uma quantidade de sangue se tratado, é colocado numa cuveta, colocado em contato com o pino, e esse pino gira de um lado para o outro, 4,75 Gauss, continuamente. À medida que o coágulo vai se formando, vai havendo uma resistência ao giro desse pino, e essa resistência vai sendo transformada, depois de processada, numa informação gráfica, o chamado temograma. À medida que esse coágulo vai sendo unizado pela plasmina, a resistência à rotação vai reduzindo, e a amplitude do gráfico vai diminuindo. Dessa forma, nós vamos ter um gráfico com essa aparência. A aparência é um gráfico teórico, um gráfico de demonstração, de estudo, e que mostra todos os parâmetros que a gente consegue avaliar. Então, como eu não comentei, nós temos aqui o CT, é o tempo de coagulação, e que mostra, basicamente, a iniciação do processo de hemostasia, a ativação da hemostasia, essa linha verde aqui no começo do gráfico. À medida que a fibrina vai se formando, e que mais fibrina vai se formando, e o trombo começa a aumentar, você vai tendo um aumento da resistência ao giro daquele pino, e a amplitude do gráfico vai aumentando. Inicialmente, formando essa parte rosa, que é um tempo, o tempo de formação do coágulo, que nos dá a ideia da cinética de formação de fibrina. Esse coágulo vai se formando cada vez mais, vai se estabilizando, com a participação principalmente de plaquetas e fibrinogênio, até chegar no momento que ele atinge uma amplitude máxima, amplitude máxima do coágulo, chamado MCF. Aqui, nós temos o máximo de estabilidade, o máximo de formação do coágulo. E a partir daí, com a atuação da plasmina e do plasminogênio, esse gráfico novamente vai reduzindo de amplitude, porque o coágulo vai sendo lisado e a resistência ao giro daquele pino vai aumentando. A lise do coágulo também tem um parâmetro avaliável, que é a máxima lise, ML. É o percentual de coágulo que foi reduzido ao final de uma hora. Ou seja, ao final de uma hora, todas essas informações são obtíveis, após o termo desse exame, de uma amostra de sanguínea. Além desses parâmetros que eu comentei, são todos parâmetros já padrão, em qualquer aparelho que eu vou ter, já vai apresentar esses resultados para a gente. No entanto, existem outros parâmetros calculáveis que podem ser utilizados em pesquisa. E resolvemos utilizar uma aqui também nesse trabalho, que é o chamado TPI, o índice do potencial trombodinâmico. Ele é um índice que, utilizando-se da amplitude máxima do coágulo e do tempo de formação do coágulo, ou seja, o máximo que se conseguiu, que esse coágulo conseguiu se formar, com a amplitude máxima dele, então mostrando plaquetas, mostrando o plinogênio, e mostrando também a cinética de formação dele, com o tempo de formação do coágulo. Usando esses dois, alguns autores têm mostrado que é, em uma fórmula, você teria uma noção do potencial de formação de trombos daquele indivíduo. E a partir daí, você poderia utilizar, com um valor só, é um resultado sem unidades, você poderia ter uma noção do potencial de formação de trombos daquele indivíduo. Então, resolvemos utilizar, ou descrever também, o TPI na nossa amostra. Para que esse gráfico seja gerado, como eu comentei lá no começo, o sangue, ele vem com... ele é citratado, então ele está anticoagulado, então ele precisa ser reativado no interior da curveta. Então, o que nós usamos? Vários ativadores. A variação dos ativadores permite diferentes tipos de exame, diferentes respostas para nossas perguntas. Então, o primeiro desses exames é o X10, ele avalia aqueles fatores da calculação da via extrínseca, então simula a ativação endógena, através da liberação, do contato do fator 7 com o fator tessidual. Aqui, é emulado por uma tromboplastina, geralmente cérebro de coelho. Ele é pouco sensível a ação de etarim. E tem a avaliação dos fatores da coagulação da via intrínseca, a via do contato. E aqui, a ativação é feita através do ácido elástico. O próximo exame que nós utilizamos foi o FIG-TEM, que avalia, dá informações sobre a funcionalidade, a função do fibrinogênio naquela amostra. Então, ele é ativado da mesma forma que o teste X tem, mas acrescenta-se um inibidor plaquetário, a citocalazina D. Dessa forma, aquele MCF, aquela amplitude máxima do coágulo, vai ser dependente somente da participação do fibrinogênio, já que as plaquetas foram inibidas. Então, nós temos uma noção do quanto, como está a funcionalidade, como está funcionando o fibrinogênio naquele indivíduo, naquele momento. E, finalmente, um novo, um teste que também não é feito rotineiramente, que é o NATEN. Então, o NATEN é um teste sem ativadores. Então, o que a gente espera? Que aqueles indivíduos que tenham algum ativador endógeno da imunodária da coagulação, desencadeem a formação de um coágulo, já que não existe qualquer ativador naquele sangue que está se tratado. Então, esse foi também um teste que não é rotineiro, que nós resolvemos utilizar nesse estudo. Um grande problema que nós tivemos no começo, e que ainda existe na literatura mundial, é como caracterizar um indivíduo que é impercoagulável, que tenha tendência a desenvolver trombose. Porque os limites opostos do sangramento, da hemorragia, já estão mais claros. mas a gente não sabe ainda se é um MCF, uma amplitude máxima elevada que expõe o indivíduo à trombose, ou é uma ativação acelerada do coágulo, ou seja, um CT reduzido. Outros autores advogam que, na verdade, seja uma lise reduzida. Então, o trombose se forma, mas ele não é lisado. Então, com isso, a gente devia ter uma exposição maior de desenvolvimento em nome dos tromboembólios. Então, a gente ainda não sabe, não se tem certeza de qual desses parâmetros seria utilizado para a gente caracterizar, para a gente estudar melhor esse polo oposto das trombofilias. Mas o que a gente observa no COVID? Desde o início, o trabalho já foi publicado mostrando isso, os indivíduos apresentam rotens, isso aqui é um exame real, amplos, com amplitudes grandes, a gente não precisa nem saber número, valores, para ver que esse grafo tem uma amplitude aumentada, ele é alargado. Então, é essa a realidade que a gente vem observando nos pacientes com COVID. Então, por isso, nada mais razoável do que a gente estudar como estaria esse perfil, o perfil da tromboelastometria nesses indivíduos. Daí surge o objetivo primário do nosso trabalho, que foi descrever o perfil de tromboelastometria, usando aqueles exames já comentados, em pacientes com COVID, em dois subgrupos, pacientes com formas graves e pacientes com formas não graves, aqueles que estão sendo tratados domiciliarmente. Os objetivos secundários, tentar estudar se esses indivíduos apresentam ativação intrínseca da coagulação, uma situação que já foi observada em pacientes com sepsia bacteriana, através daquele estudo na TEM. Mas não havia descrição ainda se esses indivíduos com infecção pelo COVID-19 apresentariam esse tipo de situação. Além disso, também tentar descrever a ocorrência de alteração da fibrinólise, seja uma hiperfibrinólise ou, o mais provável que a literatura tem mostrando, uma redução ou até mesmo um desligamento do shutdown fibrinolítico em indivíduos graves também, nos dois grupos, graves e não graves de COVID-19. Além disso, tentar utilizar ou tentar estudar se parâmetros obtidos da tromelacinometria poderiam ser utilizados como biomarcadores. Se a partir desses parâmetros nós poderíamos decidir ou ajudar o clínico a decidir quais indivíduos têm uma tendência a evoluírem de maneira pior e qual, a partir daí, tentar alterar o tratamento ou a abordagem desse paciente específico. Então, é um estudo transversal, observacional, faz parte de um estudo muito mais amplo, que é um estudo target, que é um estudo longo, que está sendo conduzido ainda, então a avaliação da coagulação faz somente uma parte, um braço desse estudo e que foi feita uma avaliação pontual da hemostasia nesse grupo de, nessa amostra de indivíduos. Então, os pacientes tinham um PCR, evidentemente, um PCR positivo, no máximo até 7 a 10 dias antes da coleta sanguínea. Nós resolvemos coletar uma população de indivíduos normais que deveriam ter um PCR negativo até no máximo 3 dias antes da coleta e eles foram divididos em casos leves e casos graves de acordo com parâmetros que, à época, tinham sido enunciados pela OMS e foram utilizados para a captação dos dados. Então, desse modo, nós avaliamos em toda essa população de indivíduos graves, não graves e controles normais esses quatro exames, o X-TEN, o IN-TEN, o NA-TEN e o FIB-TEN com todos esses parâmetros com todas essas variáveis em cada um dos exames. Somente no FIB-TEN nós utilizamos somente o MCF, amplitude máxima do coágulo, por quê? Porque, como a grande intenção do FIB-TEN é justamente mostrar como está a participação do fibrinogênio na formação dessa amplitude máxima do coágulo. As outras informações vão ser utilizadas do X-TEN, que tem o mesmo ativador. Então, para evitar informação desnecessária sendo recalculada, nós utilizamos no FIB-TEN somente o MCF. foram incluídos somente indivíduos adultos que pudessem ler, entender e assinar um termo de consentimento livre esclarecido, tivessem um RT-PCR positivo para COVID, foram classificados como graves indivíduos que tivessem na primeira apresentação de Spineia, caracterizado como frequência respiratória acima de 30, saturação periférica de oxigênio menor, 93% em ar ambiente, ou que já apresentassem sintomas de gravidade, como redução da relação P2-P2-P2, ou internação em TI, ou ventilação mecânica. Nesses casos de gravidade, a abordagem era feita à família do indivíduo que assinava o termo de consentimento. Foram excluídos pacientes gestantes, pacientes que não pudessem assinar o termo de consentimento, menores de idade, e que tivessem alguma alteração congênita da hemostasia, seja no polio trombótico, se tivesse algum diagnóstico prévio de tromofilia, ou que tivesse distúrbio hemorrágico, congênito, hemofilias, ou que tivessem recebido ou pudessem em tratamento com plasma de convalescentes, técnica que vinha sendo estudada naquela época, que tivessem recebido hemocomponentes ou hemoderivados no último mês, e que estivessem utilizando anticoagulantes, não só inibidores de trombina, mas inibidores fotodéis, anticoagulantes antivitamina K e também antiagregantes plaquetários. Todas essas situações seriam excluídos. O primeiro problema que nós tínhamos que enfrentar foi como calcular a amostra, já que não existia descrição de Natem, como a grande diferença desse trabalho seria estudar o Natem, a gente não tinha descrição do Natem para situações de doenças virais, nós utilizamos a descrição do Natem em pacientes septicabacterianas desse autor, o Adanzic. Então, o Adanzic comparou indivíduos sépticos e tinha os resultados do Natem, de cada um daqueles parâmetros, e nós utilizamos esses parâmetros para o cálculo da amostra. Escolhemos o CFP, o tempo de formação do coágulo, o que era um parâmetro que mostraria como está, ou seria uma descrição da cinética de formação daquele coágulo. Então, foi uma escolha de convenção, de usar o tempo de formação do coágulo. Dessa feira, desse modo, obtivemos um cálculo de amostral de 11 indivíduos para cada grupo. Como eram amostras pequenas, 11 indivíduos em cada grupo, no final das contas chegamos a 20, o teste de normalidade foi o Chapiruil, que é o mais adequado para essas amostras pequenas, com menos de 30 indivíduos. As variáveis categóricas foram descritas como frequência e a avaliação da significância estatística pelo teste Fischer ou P-quadrado. E as variáveis numéricas foram apresentadas sempre como média de mais ou menos um desvio padrão e comparadas através do teste T de estudo, para variáveis, para apresentações paramétricas. Voltando àquele problema da falta de uma definição de um ponto de corte para definir pró-coagulação ou pró-trombose, nós construímos curvas ROC. Então, essas curvas ROC são curvas classicamente utilizadas para estudo de métodos diagnósticos e nessas curvas nós utilizamos a construção dessas curvas com todos os seus descritores de desempenho, veja a mais conhecida área sobre a curva, passando pela sensibilidade, especificidade, as razões de verossimilhança tanto positiva quanto negativa para todos os parâmetros. E a partir daí, dessa forma que foram escolhidos os pontos de corte para nós caracterizarmos nossos pacientes. Além disso, como a curva ROC não permite uma observação direta na curva, no gráfico, do que representa aquele ponto de corte, nós construímos também as curvas chamadas TG-ROC. Na verdade, são duas curvas ROC em um gráfico só em que você observa a partir de um ponto de corte qual a sensibilidade e qual a especificidade ao mesmo tempo. então nós podemos de acordo com o ponto de corte escolhido ter noção do que representa em termos de sensibilidade e especificidade. Construímos também com a ideia de avaliar se aqueles indicadores poderiam ser utilizados para a aplicabilidade clínica a árvore de decisão. E aí nós restringimos as árvores de decisão a dois braços. Algumas dessas árvores tinham diversos braços e iam segmentando várias vezes, mas nos pareceu um pouco prático ter uma árvore de decisão de cinco, seis braços. Então nós restringimos a dois e fizemos, recalculamos a curaça, evidentemente, para somente dois braços. Então nossos resultados, nós avaliamos ao final da captação esse efeito em mês 21 pacientes graves, 20 pacientes que foram considerados não graves e 9 indivíduos com controles normais. os caracteres ou as variáveis demográficas foram reunidas nessa primeira tabela. Então nós não observamos diferença aqui na primeira linha entre a idade, entre os grupos, a diferença, não a diferença de gênero entre indivíduos doentes e não doentes. Quanto ao peso corporal, a gente já começa a observar, a literatura já vinha mostrando, o aumento da obesidade, uma frequência maior de obesidade nos indivíduos graves, que foi significante e que se realmente fica demonstrado definitivamente com os índices de massa corporal acima de 30, muito mais prevalentes nos indivíduos graves do que nos não graves. Da mesma forma como na literatura, a hipertensão se mostrou ter uma frequência muito elevada nos indivíduos graves em relação aos não graves, mas não se traduziu com o pelo uso de bloqueadores dos receptores de braticínio. Quanto aos sintomas, batem muito com o que foi apresentado na literatura, vem sendo apresentado na literatura, nós citamos aqui somente aqueles sintomas que eram referidos por mais de 50% da amostra. Quanto a exames como a tomografia de tórax, nós observamos que evidentemente, como era se esperado, uma frequência muito maior de resultados alterados nos indivíduos graves, que evidentemente foi diferente dos indivíduos não graves. E quanto ao tratamento, basicamente, era o tratamento que era disponibilizado à época, a gente não interferiu, o grupo não interferiu no tratamento institucional, então, era o tratamento que o médico da instituição, que eram instituições de referência para a Covid e no Distrito Federal, então, a conduta que era institucionalizada, padronizada, era seguida pela equipe assistencial, e a gente só colhia, fazia a coleta do sangue para a análise de coagulação. Numa primeira fase, então, já passando para os resultados da tromboelastometria, nesses gráficos, nós colocamos, reunimos, então, primeiramente, as variáveis avaliadas, o tempo de coagulação, o ângulo alfa, o tempo de formação do coágulo, a amplitude máxima do coágulo e lise máxima em relação ao eixo a essa ordenada da esquerda, enquanto o TPI foi colocado em relação a essa ordenada da direita, que os valores do TPI geralmente são pequenos, dois, três, quatro, então, se fossem colocados em relação à ordenada da esquerda, as colunas ficariam muito pequenas, então, foi só uma decisão para melhorar a visualização das barras. Então, nós observamos aqui, na curva X10, somente um alargamento que foi significante de indivíduos COVID em relação a controles normais. Então, nessa primeira fase, nós juntamos tudo, colocamos, por curiosidade, tentar ver se o grupo unido, só de, contendo todos os indivíduos COVID, mostraria diferença, sem avaliar gravidade. Já no gráfico, na curva, no teste, não tem, da via intrínseca, não houve qualquer diferença nesse grupo grande, o teste na TEM já começou a mostrar alterações que vão se manter, então, um CP bastante reduzido nos indivíduos doentes em relação ao normal, um alfa aumentando, um MCF aumentado e um TPI também nitidamente distinto nos indivíduos doentes em relação aos indivíduos não doentes. E o gráfico do teste FIB-TEM mostrando também uma diferença significante mesmo sem distinguir indivíduos pela gravidade. Quando nós passamos a avaliar, então, agora, os indivíduos separados, então, quanto mais escura a cor, mais doente, então, branco sem doença, azul claro leves e azul escuro os graves. Nós observamos no CT, no tempo de coagulação, um aumento progressivo na segunda gravidade, sempre mantendo de significância, um alfa e o CFT, que falam da cinética de formação da fibrina, mostrando resultados semelhantes, um alfa, um ângulo aumentando e um CFT reduzindo, ou seja, um ângulo mostrando uma ampliação da velocidade e essa ampliação da velocidade se traduzindo para um tempo menor de ativação. Uma amplitude máxima do coágulo cada vez maior, sem alteração na leasing e um TPI também aumentado. O padrão sempre o mesmo, grave em relação a normal e grave em relação a não grave. Então, os não graves tiveram um comportamento muito mais parecido com os normais do que com os graves. Avalhando a linha intrínseca, o padrão é muito parecido, exceto pelo tempo de coagulação, mas os outros parâmetros todos, a situação foi exatamente igual. sempre com significância do grave em relação ao não grave e do grave em relação ao normal. E da mesma forma, sem alteração na análise do coágulo nesse teste. Finalmente, no teste na tempo, nós observamos aqui uma diferença grande do tempo de coagulação, na ativação da formação do coágulo. Então, esse foi o único teste que mostrou uma diferença de padrão. então aqui, tanto grave quanto não grave foram diferentes dos indivíduos normais, enquanto nos outros todos, sempre era o mesmo padrão. Grave em relação a normal, grave em relação a não grave. Então, esse aqui, o tempo de coagulação do NATEN foi o único dado, o único variável que se mostrou distinta. E, finalmente, o FIB-TEN mostrando também uma diferença grande, voltando para aquele padrão inicial, em que os graves estão sempre mais aumentados do que o normal e do que os não graves. Então, essa foi a primeira parte de descrição dos parâmetros tromboelastométricos. Com a próxima fase, a gente precisava estudar se esses parâmetros poderiam ser utilizados para aplicação clínica. Então, precisava de um estudo mais elaborado. Então, o que foi feito com o auxílio do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Rio foi a construção daquelas artes de decisão. Então, para a gente, inicialmente, captar quais parâmetros seriam utilizados, nós observamos, construímos a tabela, os descritores de desempenho, então, áreas sobre a curva, sensibilidade, especificidade, e razões de verossimilhança positiva e negativa. escolhemos aqueles parâmetros que tivessem uma área sobre a curva maior ou igual a 0,7. Ou seja, que tivesse um... ou que tivesse um desempenho de moderado a excelente. Isso foi feito em todas as comparações. Inicialmente, HC e COVID, os normais COVID, também foi feito comparando indivíduos não graves, ZNS, non-severe, com graves, S, é o SEVIR, ou todos esses que estão dados negritados e sublinhados foram aqueles parâmetros que mostraram um desempenho acima maior ou igual a 0,7. Posteriormente, a gente comparando indivíduos não graves, NS, com controles normais, somente os sublinhados em negrito, e a última comparação, são quatro comparações, indivíduos graves, se vir em relação a indivíduos, controles, indivíduos não doentes. Então, essa seleção de parâmetros, esses parâmetros foram, alimentaram, um aplicativo, um software específico para trabalhar esses dados e criar a apresentação desses parâmetros na forma de árvore de decisão. Como eu comentei, restritas, propositalmente, a duas segmentações para facilidade de uso. Então, naquela primeira situação, comparando indivíduos normais com indivíduos com COVID, indivíduos doentes, sem distinção de gravidade, usamos um ponto de corte de 22, que foram retirados daquelas curvas ROC, como eu comentei, conseguindo diferenciar ou selecionar nesse primeiro corte, 68% dos indivíduos como COVID, indivíduos doentes. Aqueles que tinham um FIB-TEN, um M7 do FIB-TEN menores ou iguais a 22, passavam por uma outra, por um outro braço, o tempo de coagulação do EXTEN, o CT do EXTEN. Se fosse maior que 66 segundos, mais 10% eram diagnosticados como COVID, menor ou igual a 66, quase 90% eram caracterizados com os controles normais. Dessa forma, nós conseguimos uma acurácia de 80% e um leave-one-out cross-validation de 80%. Então, esse leave-one-out cross-validation é um método matemático para avaliar a generalização, a generabilidade dos dados. Então, grosseiramente falando, a amostra é dividida em N subgrupos, sendo N um número de indivíduos, a hipótese é testada e é retestada tirando um indivíduo por vez. Então, aquele indivíduo 1 sai, testa a hipótese. O indivíduo 1 volta, sai o 2, retesta a hipótese as N vezes necessárias, até que essa amostra chegue ao final. Então, a gente tem no leave-one-out cross-validation também uma acurácia de 80%. Quando a gente, e aqui, mais para ilustrar, que nessas duas situações, comparando indivíduos doentes, COVID, indivíduos de controles normais, as curvas, ROC, e especificamente a TG-ROC, que foram utilizadas. Aqui mais uma ilustração do que foi, dos parâmetros que foram utilizados para a construção da árvore de decisão e os descritores de desempenho aqui abaixo. Isso foi feito em todas as situações. Então, numa segunda situação, comparando indivíduos não graves com doentes com indivíduos de controles normais. Um tempo de coagulação maior de 66 segundos caracterizou 40% da amostra como doentes. Aqueles que tivessem um tempo menor ou igual a 66 passavam para uma nova avaliação, agora para o CT do NAPTEM, se fosse um CT reduzido, menor que 223, cortava mais 35% dos indivíduos como doentes. E, no total, ao final, a curácia foi de 80%, 83%, e o LIVONAL cross-validation também 83%. Aqui, da mesma forma, as curvas ROC na primeira linha, em relação ao EXTEM do CT e, na segunda linha, a curva ROC e GROC com seus respectivos descritores no tempo de coagulação do NATEN. Terceira situação, diferenciando indivíduos graves de não graves. Aqui, somente um parâmetro foi necessário. Um tempo com o FIB-TEM, um MCEP do FIB-TEM maior do que 22 segundos, milímetros, nós conseguimos diferenciar, ou já captar 95% dos pacientes como graves. E não foi necessária outra divisão, outro ramo, com a curácia de 93%, assim como a validação da LIVONAL cross-validation. E, finalmente, aqui, da mesma forma, as curvas ROC e TG-ROC. as melhores curvas ROC foram obtidas pelo FIB-TEM. Então, a curva ROC quase em ângulo reto, mostrando uma acuraça de quase, tendendo a se aproximar dos 100%. E, na última situação, para diferenciar indivíduos não graves dos graves. Aqui, o parâmetro petrófilo, o valor de corte foi mais elevado, em 7 milímetros. Dessa forma, 76% dos indivíduos não participados como graves, com uma acuraça um pouco menor, mas de 83%. E, quando a gente observa a curva ROC e a TG-ROC, já um pouco diferente, um pouco não tão boa quanto quando se diferenciou pacientes graves de indivíduos normais. Uma outra demonstração gráfica que ficou interessante foi mostrar o resultado, em cada uma dessas quatro situações, o que representou realmente esse algoritmo de árvore de decisão. Então, naquela primeira situação, indivíduos controles com COVID, primeiro passo, depois o segundo passo. Então, no primeiro passo, um cut-off aqui de 22 milímetros, 28 indivíduos foram corretamente identificados como COVID. Mas um indivíduo com controle normal foi falsamente, foi incorretamente, uma falha de identificação de um indivíduo. Os que tinham um cut-off menor que 22 milímetros, que foram valores menores que o cut-off de 22 milímetros, passaram pela nova avaliação, aqui com um ponto de corte de 66 segundos, que foi quando acima de 66 segundos identificou corretamente quatro dos indivíduos como COVID, mas como doentes. Na segunda avaliação, indivíduos não graves com controle normal, da mesma forma. O ponto de corte de 66 segundos identificou corretamente oito indivíduos sem nenhuma falha de identificação. E os que tiveram valores abaixo disso foram novamente avaliados. Pontos de corte de 223 segundos, ou seja, menores de 223 segundos, avaliaram corretamente sete de dois indivíduos que foram corretamente diagnosticados como COVID, como COVID não graves. Na terceira situação, indivíduos graves versus controle normal, 20 indivíduos foram corretamente separados, corretamente classificados pelo NCF do Fibitem, e um indivíduo controle normal foi também aterroneamente classificado aqui. E na última avaliação, os indivíduos não graves versus graves, com aquele ponto de corte mais alto de 27 milímetros, classificando corretamente 16 dos 21 com duas classificações erradas, com dois indivíduos não graves que apresentaram fibrinolíme do Fibitem mais elevados. Então, o que a gente tem ao final desse estudo é que a avaliação do polo trombótico continua sendo uma área difícil, em que muitas informações ainda não estão disponíveis, e que precisam ser geradas pelos pesquisadores interessados. Isso já começa pelo ponto de corte, de definir o que é hipercoagulabilidade ou tendência aumentada da trombose. O que a gente tentou aqui, então, inicialmente, descrever o perfil do trombolastométrico tanto em pacientes graves quanto não graves. E o que a gente observou é que, avaliando-se a via extrínseca e a via intrínseca, a gente mostrou, a gente observou, nos pacientes graves, um comportamento igual a outros autores que já tinham descrito, e nos pacientes não graves, uma leve tendência a aumento, tanto do alfa quanto do MCF, quanto do índice do potencial trombodinâmico, e um tempo de formação do coágulo reduzido, ou seja, mostrando uma cinética aumentada. O Fibitem mostrou um valor do MCF aumentado, e exatamente era o que se esperava mesmo, a gente sabe que o fibro é uma proteína de fase aguda que vai sendo progressivamente sendo produzida, e a gente esperava que realmente houvesse aumentos, mas a capacidade do Fibitem aqui de demonstrar ou de caracterizar essa alteração. Quando a gente passou naqueles objetivos secundários, estamos primeiramente avaliando a via intrínseca, a ativação intrínseca da hemostasia. Conseguiu mostrar que aparentemente esses indivíduos com COVID apresentam algum fator circulante que está induzindo a ativação da hemostasia, que não é um ativador exógeno, algum fator circulante. Em indivíduos sépticos, a conclusão foi que isso era um fator tessidual anormalmente expresso na parede de monócitos circulantes, secundários àquela grande ativação inflamatória. Então, esses monócitos e células monocleares passam a expressar o fator tessidual e esse fator tessidual disponível circulando vai ativando a hemostasia e isso se mostra com o CT reduzido. Aparentemente, indivíduos com infecção pelo SARS-CoV-2 apresentam um comportamento semelhante. O indivíduo grave, isso foi caracterizado pela primeira vez nesse trabalho, mas o que chamou muita atenção da gente é que o indivíduo não grave também tem. Então, aquele indivíduo que está em casa e recebeu o fator só de pirônio para se acabar em casa, ele tem também algum fator circulante que induz que reduzir o tempo de ativação do quadro e esse indivíduo vai formar quadro com mais facilidade. Então, o indivíduo que a princípio a gente considera como baixo risco, mas talvez não seja um risco tão baixo assim. Fibrinólise é um campo também de difícil estudo. A gente sabe que os métodos de avaliação da fibrinólise são difíceis, então o tempo de nísida e o globulina é um teste laboratorial, difícil de utilização, não tem utilização prática. A dosagem de dedímero não parece ser fidedímero, então muitos autores têm caracterizado, têm demonstrado que, na verdade, da massa de fibrinogênica que é formada, somente uma pequena, uma parte muito pequena, 0,2% vai ser efetivamente utilizada, então na formada é dímero. Então, na verdade, talvez a dosagem de dedímero aumentado seja muito mais um caracterizador de ativação da coagulação, assim como os compostos trombina, antitrombina, mostrando mais ativação da coagulação do que realmente fibrinólise. E aí, a máxima lise, esse teste da trombina surge como uma possibilidade de avaliação, que não é perfeito, mas começa a mostrar insights sobre o que possivelmente esteja acontecendo. No nosso caso, nós não conseguimos mostrar essas diferenças. O TPI, então aquele índice do potencial trombodinâmico, alguns autores, poucos autores realmente, têm mostrado que um TPI aumentado predispõe a um indivíduo fenômeno trombombole. A gente conseguiu mostrar que realmente os indivíduos doentes com COVID, graves, apresentam realmente um TPI elevado. Talvez esse índice pudesse ser já calculado automaticamente pelo equipamento e já ser mostrado para o clínico como um dado a mais para se tentar escolher qual a tromproflaxia ou qual a melhor conduta a ser utilizada naquele indivíduo. Evidentemente que um trabalho tem limitações, nós não fizemos avaliação longitudinal desses indivíduos coletados. Então, foi uma avaliação pontual. Então, esses indivíduos, eles foram coletados em outros momentos, mas eles não foram avaliados para vários estudos da hemostasia ao longo do tempo para tentar observar se realmente desenvolviam fenômenos tromboembólicos. Até porque a amostra que nós calculamos não foi planejada para isso, não foi calculada para ter um efeito preditivo sobre a ocorrência de fenômenos tromboembólicos. Então, não houve uma avaliação longitudinal das diferentes doses e fármacos de tromboflaxia utilizados. Da mesma forma, a amostra calculada não tinha essa intenção, mas a gente sabe, isso é uma possibilidade de continuação desse estudo, porque, principalmente, o Natem, ele é mais sensível às doses da heparina de baixo peso molecular. Então, possivelmente, o Natem possa ser uma parâmetro ou ser utilizado para o clínico acompanhar e adequar a dose perfeita de tromboflaxia. Já que o Ex-Tem é insensível, eu entendo valiavelmente sensível à heparina de baixo peso. Então, fica com uma possibilidade de utilização do Natem como um parâmetro de controle da utilização desses fármacos antifragulantes. Fomos a primeira descrição do ROTEM em pacientes não graves, não tínhamos encontrado na literatura nenhuma descrição nesse sentido, sempre era de indivíduos em UTI, indivíduos graves, críticos. Foi a primeira descrição do ROTEM com esse teste específico do Natem aqui nos dois grupos, tanto nos graves quanto nos não graves. Não tínhamos encontrado na literatura a descrição do Natem mesmo nos indivíduos graves. E também, para o TPI, não tínhamos encontrado na literatura outras descrições também da mesma forma, tanto nos indivíduos graves quanto nos não graves. Então, como conclusão, nós chegamos que o perfil tromelastrométrico desses indivíduos é diferente comparando-se indivíduos graves, não graves e com tromelastromais. Principalmente os graves, eles têm uma tendência à hipercoagulabilidade. Determinamos ou encontramos uma provável ativação endógena da hemostasia, possivelmente por fator tecido alcipulante. Fica uma abertura para novos estudos. Não conseguimos determinar ou encontrar diferenças na fibrinólise nessa nossa população e foi possível construir através de análises matemáticas de utilizar, foi possível utilizar fatores ou variáveis da tromelastometria como biomarcadores para a COVID-19. Principalmente diferenciando, permitindo diferenciar os indivíduos graves que evoluiriam com pior a clínica. Perspectivas para relacionar esses eventos tromboembólicos, a ocorrência de eventos tromboembólicos com dados tromboelastométricos. Evidentemente que precisaria haver uma correção, uma readequação de tamanho de amostra para a gente conseguir observar esse tipo de relação. Relacionar a tromboflaxia comparando essa tromboelastometria, como eu comentei, o Natem parece ser o mais infactível. E ao final desse trabalho nós conseguimos felizmente já publicá-lo. Então esses resultados especificamente da tromboelastometria foram publicados na PLOS One já no final desse ano que me permitiu já essa possibilidade de defender essa tese. Como eu comentei no começo o meu trabalho no doutorado tinha começado com uma outra vertente estudando indivíduos com chagas e ranceníase. Tivemos uma colaboração com o professor Sírio da dermatologia. Então por isso nós conseguimos no começo do doutorado nós participamos de outras produções envolvendo covid mas envolvendo diferentes doenças doenças não covid doenças tropicais no caso chagas e ranceníase. Aí a explicação desses dois trabalhos tem sido publicados com doença tropical. Então foram mais dois trabalhos e também conseguimos participar da publicação do próprio protocolo target. Então aquele protocolo do qual essa avaliação da hemostasia faz parte de um protocolo grande e vai dar origem a diversas teses está dando origem a diversas teses de doutorado. Então esse protocolo foi publicado também na JMR e foi o primeiro desses trabalhos produzidos. Eu só tenho novamente a agradecer a todos pela disponibilidade e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e discussões. Muitíssimo obrigado. Parabéns Rodrigo pela apresentação pontual menos de 49 minutos e agora então a gente segue para a arguição pela banca. Eu convoco então a banca para iniciar o procedimento de arguição. Cada programa de pós-graduação, cada universidade tem seu rito e sua forma de compor a banca. Nós aqui, professora Carmona, a gente começa sempre convidando quem é de fora, então quem é o nosso visitante. Então a gente começa pelos visitantes, se houver mais de um visitante a gente ladies first e assim que a gente compõe, a gente deixa os de casa para o final. Então eu vou chamar a senhora para ser o primeiro membro aqui para a arguição. Nós temos 60 minutos para essa arguição e a gente pode fazer isso na forma de 30 minutos a senhora apresentando os questionamentos, 30 minutos o Rodrigo respondendo ou na forma que nós mais utilizamos aqui mais frequentemente que é a forma de diálogo. Eu não estou vendo o Rodrigo que será que está a conexão dele. Abrantes, o Rodrigo está conectado? Está conectado. Acho que eu aperto. Espera aí. Você só desapareceu aí. Pronto, abre a câmera, pronto. Então vou passar a palavra para a professora Carmona. Boa tarde novamente, muito obrigada aqui pelo convite para estar participando dessa banca. Quero agradecer a orientadora do Rodrigo, a professora Alícia Mota, pelo gentil convite e também parabenizá-la pela defesa de mais um aluno e também cumprimentar o co-orientador professora Olindo. Acho que mais que uma uma defesa de uma tese de doutorado, uma defesa de uma tese de doutorado de dados colhidos durante a crise Covid, que por si só já tem uma importância. acho que o Rodrigo conseguiu contextualizar em relação à necessidade de mudança da linha, isso foi bastante frequente e muitas oportunidades os alunos tiveram que, foram forçados a se integrarem dentro das pesquisas de Covid, muitas vezes até pela própria dificuldade de continuidade de projetos não relacionados ao Covid, disso é um ponto bastante importante. Eu gostaria de saber da orientadora se posso usar o tratamento informal, chamando você, ou se quer um tratamento formal, para chamar o Rodrigo de vossa senhoria, quais são as normas? Fique à vontade, professora, nós aqui somos bem menos formais do que a USP, então, já fui para a defesa de usar bequinha e tal, aqui nós somos bem menos formais, pode chamar de possível. Tá ótimo, eu também prefiro o tratamento mais informal. Então, quero começar cumprimentando o Rodrigo pela apresentação, pontualmente, 49 e poucos, 49 minutos e alguns segundos, parabéns. É, excelente a apresentação, de uma forma bem clara, que ajudou em algumas dúvidas que eu tinha, eu ainda tenho algumas, que eu vou te perguntar, mas eu quero, antes de começar a argüição propriamente da tese, eu quero enfatizar a importância do estudo, porque é um estudo que já está publicado, isso já, por si, só fala da sua importância, a Claude One é um periódico muito importante dentro dessa área, a gente também fala da importância do estudo, mas, Rodrigo, eu vejo que é uma contribuição da medicina perioperatória para a COVID, eu acho que esse é o ponto que eu considero mais importante, porque até começar a COVID, nós tínhamos bastante dificuldade de colocar a tromboelastometria, o ROTEM, o Teg, etc., no uso clínico diário, e hoje começa isso a ser mais frequente, eu acho que a crise COVID, além de outras vantagens que ela pode ter trazido, essa foi uma delas, e antes, inclusive, tem uma colega daqui que, ela ficou num pós-doc lá em Londres, estudando coagulação, e quando eu fui visitá-la, os orientadores dela lá no pós-doc, eles comentaram de o quanto estava sendo útil ter um anestesista participando das discussões, porque estava trazendo aspectos importantes do hidrooperatório, da avaliação de ROTEM, e tal, para a prática diária, e ela estava fazendo um pós-doc com hematologistas. Então, antes de começar, as minhas, meus questionamentos em relação ao projeto, eu queria saber os seus comentários em relação a essa minha afirmação de que o ROTEM, antes da pandemia, ele estava muito mais dentro do centro cirúrgico, e um pouquinho dentro das UTIs cirúrgicas, e que hoje ele passou a ser um pouco mais conhecido fora desse contexto perioperatório. Queria seus comentários em relação a esse assunto? Não, não poderia ter dito melhor, professora, realmente, e foi nítido, né, lá no hospital que eu trabalho, é um hospital privado, e eu utilizava, o sangue era coletado, né, nos hospitais, e dos pacientes não graves, eu ia mesmo na casa dos indivíduos, coletava e levava para o hospital para executar o teste. e à medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo nitidamente como o perfil foi aumentando na utilização do ROTEM, né, a gente praticamente lá nesse hospital, quase só a gente da anestesia que usava, então era nas cardíacas, quando tinha transtorno anti-epaque, a gente usava, nas grandes cirurgias a gente usava, e era muito tranquilo, e a gente foi percebendo cada vez mais o aparecimento do pessoal da UTI, e sempre com esse tipo de padrão, né, de tromboelastometria, com esses grandes coágulos, né, e a gente passou a discutir muito mais com eles, com a gente, porque a gente tem uma vivência muito grande já, né, nós da anestesia, eu digo, com a tromboelastometria, e eu achei muito interessante isso, achei muito, muito, é, uma possibilidade da gente participar mais ainda do cuidado do paciente no perioperatório, então às vezes o paciente chegava lá instável na UTI, e o cirurgião ou o intensivista lá está sangrando, você vê um rotein, não, não está sangrando, isso aqui não é sangramento, e provavelmente o risco aqui é de trombose, né, provavelmente é outra coisa, se está sangrando é cirúrgico, mas não é um sangramento de coagulopatia, não adianta fazer hemoderivado, hemocomponente, que vai piorar a situação, então a gente foi chamado várias vezes para conversar, para discutir com o pessoal da UTI esse tipo de conduta, e eu acho isso mesmo, porque foi uma oportunidade muito grande da anestesia participar mais do contato, né, desse tratamento pós-operatório, participar do perioperatório, que a gente estava muito restrito ali no centro cirúrgico, né, quem não faz UTI, evidentemente, e foi uma oportunidade muito interessante e que realmente a pandemia permitiu, né, para a nossa especialidade. Professora Carmona, eu vou fazer uma parte aqui também sobre o seu comentário, né, porque, assim, só que eu colocou, muitas pessoas tiveram que migrar, né, a linha de pesquisa meio que obrigatoriamente, porque foi uma máquina de moer que aconteceu, né, mas, assim, no caso do Rodrigo, ele migrou espontaneamente, e, assim, estava com uma tese pronta, porque começou, assim, tem uma história afetiva aí com tripanossomias, começou a carreira de pesquisa, ainda na graduação, com tripanossomias, né, foi aluno da profissão imaculada, estudou quatro anos tripanossomias, fagostosa em lâmina de neutrófilos e monócitos, então, tinha toda uma história com a tripanossomias e tinha escolhido fazer o doutorado nisso, e, assim, ele tinha tese pronta, então, já com publicações, até estava, embora tenha só dois anos e meio no doutorado, mas ele já estava com a tese pronta, quando entrou a pandemia, e, quando entrou, então, ele viu o desenho de vários estudos, né, que aconteceram aqui no HUB, entre eles o target, e aí ele viu no target a possibilidade de justamente estudar a tromboelacometria, então, acho que foi uma, assim, foi uma opção, né, muito corajosa abandonar uma tese já pronta com publicação para começar um outro estudo, mas que ele entendeu que é trazer um, um agregar muito mais conhecimento, assim, lógico, a tese tripanossomias é super importante, mas essa agregaria conhecimento prático, né, neste momento, que poderia ter uma implicação terapêutica, então, acho que isso que a senhora colocou tem muito, acho que foi justamente a visão que ele teve naquele momento, né, vindo da área da medicina perioperatória, como contribuir, né, trazer informação relevante naquele momento, acho que foi, foi uma escolha muito interessante, uma decisão, né, quando ele decidiu, foi ter certeza, né, tá com a tese pronta, começar uma outra tese, começar um outro caminho, mas foi, foi muito interessante. Excelente o seu comentário, porque eu acho que o doutorado, ele tem a função de formar o pesquisador, e na medida que isso pode ser uma contribuição, ter um impacto social, isso é importante, eu acho que na medida que esse projeto, ele pode ter esse impacto, de levar uma tecnologia que é mais do intraoperatório, para o, fora do período perioperatório, eu acho que isso é uma contribuição que precisa ser destacada, né, tem outros, outras publicações relacionadas a esse tema, inclusive eu vou contextualizar uma delas depois, mas eu acho que essa é uma grande contribuição, e realmente o grupo de pesquisa está de parabéns, por isso. um outro aspecto que tem que ser mencionado, parabéns também, porque já está defendendo a tese com o trabalho publicado, não só o trabalho, mas também o protocolo, relacionado a esse trabalho, isso é um ponto também que tem que ser destacado. Mas, Rodrigo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque o projeto aprovado é de um estudo multicêntrico, que nesse caso fez, um recorte, para esse estudo desse grupo pequeno, desse centro. Gostaria que você falasse um pouco mais do estudo target, em relação ao planejamento, e como vocês fizeram esse subgrupo, se isso estava planejado no início do estudo, se ele foi um adendo depois, queria que você me falasse um pouco sobre isso. Sim, o protocolo target, ele é um projeto de pós-doutorado, de uma aluna aqui do programa também, e ele surgiu realmente como multi, entre várias, multi-institucional, porque dependia de tecnologias que a gente não dispõe aqui na UNB para fazer. Então, dosagem de citocinas, perfil de marcadores de neutrófilos, subtipagem de leucócitos, então, outras instituições participariam como a Fiocruz do professor Unido, participaria com tecnologias que eles dispõem lá. Então, o trabalho foi criado inicialmente, como esse pós-doutorado da Dra. Patrícia, e não tinha, não constava a avaliação de hemostasia no projeto inicial. A professora Alicia comentou que esse estudo estava se desenvolvendo, e aí, daí, tive a ideia de, por que não avaliar a coagulação, já que a gente está vendo tanto relato de trombose, por que não estudar pela tromboelastometria, que era um assunto que eu já gostava bastante. E aí, fomos conversar com a professora Dra. Patrícia, e as coisas foram se encaixando. E aí, nós utilizamos um dos pontos de coleta, que era na admissão, eles, do protocolo TARGT na admissão, com 7 a 10 dias, depois 15, depois 20. E aí, nós entramos nessa coleta dos 7 a 10 dias, o que seria mais ou menos quando a gente teria, as evidências apontavam, que esses indivíduos teriam o pico da tempestade de citocinas, ativação viral, produção elevada de citocinas, provavelmente seria uma situação em que ele já teria alterações, já teria tido tempo para desencadear alterações da hemostasia. naquela época se falava muito em sintomas, em tempo de sintomas para esses períodos. Mas a gente teve, a gente foi observando uma dificuldade grande dos pacientes de caracterizarem isso. E como era um estudo muito maior, acabou-se por fechar o ponto de corte como resultado do PCR. E aí, a gente conseguiria padronizar para todo mundo, não só para os meus, mas para todos os indivíduos do protocolo target. Então, 7 a 10 dias após o resultado positivo do PCR, a gente faria a coleta do sangue das minhas amostras e mais das outras dosagens todas. E aí, da mesma forma daí em diante. Depois com 15 dias, 15 dias em relação ao resultado do PCR. Depois com 20 dias, 20 dias em relação àquela dosagem do PCR. E aí, como cada dosagem dessa professora está a cargo de um aluno, então está sendo desenvolvida uma tese. Então, produção de NETs por neutrópulos é um aluno, metabolômica é outro aluno, dosagem de citocinas é outro aluno. Então, é um estudo grande com esses braços todos, esse guarda-chuva todo, com esses trabalhos todos dentro. Mas ele não fazia parte da concepção inicial. Acho que a importância do estudo multicêntrico, ele fala por si só, eu acho que isso também tem que ser realçado, de poder tirar um recorte desse estudo multicêntrico, isso é uma característica importante, mas eu também quero ressaltar um ponto que está dentro da sua tese, que eu acho que talvez seja uma das saídas importantes para a pesquisa no Brasil, que é a parceria entre a universidade e a empresa. Eu entendi que sem essa parceria esse estudo não teria sido possível, então, isso eu acho que precisa ficar registrado, dessa parceria da universidade com o laboratório que permitiu a realização das amostras, isso é um ponto importante. Mas, como você comentou, eu já vou adiantar essa pergunta, em relação a esse momento, de sete a dez dias em relação ao PCR, só que esse momento ele não é preciso, quando realmente começa o sintoma, isso para mim sempre é uma dúvida, mas eu acho que é uma limitação, da pesquisa clínica, no sentido de que isso só seria preciso se nós infectássemos propositalmente uma população que não é possível numa pesquisa clínica, obviamente. Mas, como vocês fizeram para tornar esse dado assim o mais fiel possível, considerando que para alguns grupos, por exemplo, o paciente pode ter um PCR, quando ele chega no hospital para ir para uma UTI e já tem 70% do pulmão comprometido e só aí é feito o PCR, ou seja, ele já está com uma história que pode ter quase dez dias. Então, essa foi a minha grande dúvida em relação a uma limitação aí do seu estudo. Como é que vocês trabalharam essa limitação? é exatamente, professora, isso aí foi uma origem de várias e várias reuniões de debates para a gente tentar chegar a um consenso, né? Então, no início, realmente, a gente queria manter a história do padrão dos sintomas, mas, na prática, foi realmente impossível, porque cada um falava uma coisa, então, ah, mas pode ser que há duas semanas eu já estava com o nariz discorrendo, então, a gente percebeu que os dados iam ficar completamente destoantes, totalmente disparatados entre um e outro. Aí chegamos a essa hipótese de, então, vamos usar uma medida objetiva. A única coisa objetiva que a gente vai ter nesse comecinho vai ser o PCR. Então, vamos padronizar o PCR positivo para poder incluir os pacientes. Aí gerou-se realmente esse problema que a senhora comentou. O paciente já pode chegar muito grave, estava em casa enrolando e chegou já muito grave com o PCR já positivo. Por isso, que eu acho que, possivelmente, se eu fosse fazer um outro estudo nesse momento, a gente faria uma classificação de dois grupos graves. Eu acho que a gente, olhando para trás, com esse parâmetro que a gente utilizou, a gente acabou que misturou, possivelmente, tenha misturado dois tipos de pacientes graves. Um paciente grave, grave, esse da UTI, e um paciente grave, mais ou menos, que precisa ali de um cateta de oxigênio, mas foi considerado grave pelo padrão, pelos parâmetros da OMS, então, vigentes. Então, eu acredito que essa dificuldade de gerar esse ponto de corte pode ter gerado um grupo que não é uniforme, então, que possivelmente a gente deveria, numa nova situação, separar, fazer subgrupos de indivíduos. Mas, à época, foi o que nos pareceu mais, o que a gente conseguiria homogenizar com menos problemas, porque, se a gente continuasse usando sintoma, os tempos seriam muito mais alargados. E, como a gente sabe que o PCR não vai ficar positivo por tanto tempo assim, então, a gente imaginou que, se ele está com o PCR positivo, a variação de tempo da doença, de infecção, não deve ser tão dispar, de um caso infectado a pouco ou infectado a 10 dias. Mas, realmente, a gente tem essa limitação, foi bastante abordada nas nossas reuniões. Lili, qual seria a estratégia para, se você classificou como não grave, se ele virar um grave depois? Como é que, isso chegou a acontecer, correu esse risco? Como é que foi esse processo? Pois é, correu, corremos esse risco, sim. Mas, aí, já na, como a ideia inicial que a gente pensava, a gente pensou, como a senhora sabe, é um exame caro, então, assim, foi, esse aqui foi patrocinado pelo estudante, então, a gente não tinha como criar, desenvolver um trabalho que tivesse uma, uma amostra muito grande para poder acompanhar um indivíduo. Inicialmente, a gente pensou, poxa, seria muito legal, a gente faz um rotenhar agora, acompanha esse indivíduo, sei lá, uns dois, três meses, vê se, quem teve um evento para um rembólico, vai ser super legal. Mas, aí, conversando, né, com os colegas da estatística, inviável, financeiramente, impossível a gente fazer um estudo desse porte. Então, vamos fazer uma coisa mais prática, vamos tentar somente caracterizar a disfunção. O que está acontecendo naquele momento? O que temos até então? Só descrição no grave. Então, vamos tentar comparar o grave com os indivíduos não graves, aquilo que está lá em casa, naquele momento. Se ele virou grave depois, que realmente pode ter acontecido, não foi feito esse acompanhamento. Da mesma forma que não foi feito um acompanhamento se ele teve um fenômeno troma ebólico depois, teve um TEP subclínico, uma TVP subclínica, esse acompanhamento realmente não foi feito. A gente bolou e calculou a amostra para isso, para caracterizar naquele momento. depois de tudo que você aprendeu com a sua tese, você hoje acha, você concorda com a afirmação de que tem Covid grave quem pode e não quem quer? Não, com certeza, com certeza. É impressionante, né? Quando a gente deu o estudo dos pacientes, eu fui na casa dos indivíduos para olhar, pacientes totalmente normais, assim, na época ficava, as pessoas estavam em casa porque tinham que ficar, porque estavam com a testada, né? mas as pessoas totalmente normais e mais com o OTEM já alterado. Então, com certeza, eu acredito cada vez mais que realmente não é só a infecção, é algum desbalanço nesses mecanismos de reação do estedeiro que fazem com que o indivíduo evolua muito pior e muitas vezes situações que a gente não imagina, indivíduos rígidos, jovens, sem qualquer fator de risco que evoluem tragicamente em poucos dias, né? Então, essa, 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 acho que essa afirmação da senhora é cada vez mais verdadeira e eu acho que não tem como fugir disso, não. Cada vez mais dados apontando para esse caminho. Uma outra questão em relação ao TCLE. Você afirmou que o termo de consentimento foi avaliado, foi assinado pelo paciente. Vocês não consideraram quando desenharam o estudo que ele pudesse ser assinado, no caso da gravidade do paciente, por um familiar ou mesmo por uso de métodos alternativos que o Conep tem autorizado até autorização via WhatsApp com o termo de consentimento. Ele foi bem flexível, isso nos ajudou muito em várias pesquisas a conseguir esses termos de consentimento alternativos. Queria que você abordasse um pouco esse processo do termo de consentimento. Exatamente, professor. No começo, naquela fase da primeira onda, a gente não tinha muita informação, não sabia se a caneta transmite, se o papel transmite, eu vou levar o papel para dentro da casa do indivíduo doente, ele vai assinar e eu vou carregar aquilo, vou levar para a minha casa, vou levar para a universidade. Ainda mais naquele momento que a gente não sabia, nós fizemos... Teve um corte para mim? Eu acho que interrompeu a conexão. Deixa eu só guardar um pouco. acho que ele está reconectando. É porque aqui está como se ele estivesse conectado ainda. Ainda mais naquele pronto, eu vou estar voltando. Ok. Mas, professora, aproveitando aí as suas considerações, né, então, a gente teve, está previsto, né, inclusive nas formas graves, pacientes internados, o termo de consentimento foi assinado por um representante, né, por um familiar, um outro representante legal. Em outros estudos aqui, das mesmas linhas Covid, aí a gente utilizou outras formas. Por exemplo, a gente teve estudo de força de trabalho, aí utilizamos o termo de consentimento via WhatsApp, né, então a pessoa já autorizava e preencheu, por exemplo, um questionário. Então, isso aconteceu em outros estudos. E sobre a participação do DASA, então, assim, como o Rodrigo colocou, realmente, os exames foram custeados por ele, né, então, assim, utilizou o aparelho do hospital, mas todos os exames foram custeados por ele. Ah, isso me chamou a atenção, porque eu não tinha entendido isso. Eu tinha entendido que era uma parceria da universidade com o laboratório, mas que o laboratório tinha oferecido. Então, nesse caso, eu retiro o que eu falei, porque foi custeado com recursos próprios, então, é uma pena, é uma pena. Teria sido uma boa oportunidade, né, dessa parceria de fato ter sido feita por ele. Mas, você começou a responder, mas, enquanto você fora da conexão, a Lícia falou em relação ao termo de consentimento, mas aqui não está constando essa possibilidade aqui no que você colocou. Está colocado que o paciente que preencheria, por isso, eu achei isso, mas acho que você respondeu, acho que esse é um ponto que pode ser melhor descrito aqui na tese, colocando essa possibilidade, especialmente se na sua casuística o termo foi realmente assinado por um familiar ou via remota, mas você quer complementar? Sim, todos, na verdade, todos os, complementando, todos os termos de consentimento foram colhidos via remota, não sei se já tinha caído, mas a gente estava com aquele começo da primeira onda que a gente não sabia muito bem o que poderia ou o que não poderia ser carregado, levado e transportado de material físico, então, após consulta a Conep, a gente resolveu optar por fazer tudo eletrônico, então, foi tudo por WhatsApp para o paciente quanto possível ou para os familiares quando a gravidade não permitia essa coleta. Rodrigo, mas eu estou em dúvida aqui, porque onde é que está descrito? Porque na página, na página 72, a capacidade de compreensão e preenchimento do termo de consentimento livre esclarecido não tem esse detalhamento. Exato. É? É, não tem mesmo, não. eu acho que esse é um detalhamento importante para estar na tese porque contextualiza a situação real da pandemia, né, eu acho que até dá mais robustez à metodologia, só um, esse é um comentário. Voltando agora um pouquinho, em relação aos objetivos, você coloca verificar a ativação e tal, incluindo, mas você não usa a palavra comparação nos objetivos, que eu acho que é o que de fato foi essa comparação. Queria que você colocasse, na apresentação também, você não usou a palavra comparação. Objetivos. É, exato, na verdade foi uma, diria que talvez foram atos sucessivos, a gente descreveu em cada um dos grupos e comparou, realmente, foi feito uma comparação, a ideia já era desde o início fazer isso, não é que tenha havido uma alteração de conduta, não, sabe, professor? Realmente foi talvez uma não explicação correta aqui no texto. Excelente. Bom, em relação aos resultados, eu acho que o resultado que eu achei que é importante, tem que ser, a partir daí segue a discussão, é de que o não grave também tem alteração de fibrinomes, né, e contextualizando isso, para o que a gente tem visto, você acha que a gente tem ouvido muitas, muitos comentários, assim, de que aumentou o número de complicações tromboembólicas, muitos jogadores de futebol tendo essas alterações, você acha que isso é uma coisa anedótica, você acha que caberia um estudo de realmente pacientes que tiveram covid, mesmo que tenha sido covid não grave, estarem tendo alterações de coagulação que justificam fenômenos tromboembólicos, eventualmente infarto, ADC, tal, você acha que o que vem acontecendo é anedótico ou pode ter um fundo de verdade que merece ser investigado? Pois é, interessante isso, até então, enquanto a gente não tinha nenhum dado objetivo para falar disso, ficava meio, eu acho que não era difícil a gente pensar que fosse anedótico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, igual a vaca pisou no pé e tudo daí em diante foi porque a vaca pisou no pé, então tudo aqui em diante é covid, mas depois que a gente observa esses dados, pacientes totalmente óligosintomáticos em casa, igual eu estou aqui agora com uma leve rinite, do jeito que eu estou aqui, eu já tinha alteração de hemostasia, por que se um indivíduo que é grave e tem essa mesma alteração de hemostasia, se ele pode ter desenvolvido trombo, até porque eu não sei, a amostra foi pequena e eu não acompanhei, mas se ele pode ter tido isso, por que o indivíduo não grave que está em casa, mas que tem a mesma alteração, não pode desenvolver também? Por que essa alteração de hemostasia não pode resultar na formação de um trombo tempos depois, em indivíduos tão saudáveis, como a senhora comentou, drogadores de futebol? E a gente vem realmente de muitos colegas com esses relatos de indivíduos jovens e com as apresentações mais variadas possíveis, de isquemias não esperadas. Então, eu acredito, sim, que essa alteração chama mais atenção ainda, que esse indivíduo não grave, ele não é não grave tanto assim, possivelmente, a gente precisaria ter alguma coisa a mais para acompanhá-lo. Você acha que pode ter um erro tipo 2 aí em você não ter encontrado diferenças entre o grave e não grave pelo tamanho dessa amostra que você usou? Pois é, a gente, assim, claro, na estatística a gente tentou levar isso em consideração o máximo possível, mas acredito sim, acredito sim, como são grupos relativamente pequenos, uma doença que foi muito prevalente, com uma incidência tão alta, acredito sim, que pode haver essa possibilidade, se a gente aumentasse essa amostra, talvez a gente conseguisse encontrar uma diferença maior ainda, acho que essa pode ser uma possibilidade, sim. Rodrigo, eu acho que o ponto forte, mais forte do seu estudo, além de todo o trabalho que você teve na coleta, na análise, agora, eu não sei se eu valorizo ou se eu, desculpe, se eu desvalorizo o seu trabalho por você ter tido que colocar a mão no bolso para fazer isso. Eu fico, de fato, eu fico muito chateada quando eu vejo que um estudo, um aluno tem que pôr a mão no bolso para financiar o próprio estudo, porque eu acho que isso é um pouco assim, é uma falência do nosso processo, assim, eu acho que, eu falo aqui, só que, só quem tem sobrenome Rockefeller no nome, pode financiar o próprio estudo, porque essa não deveria ser uma forma, né, de financiamento, mas, é o que temos, e, enfim, colocando a mão no bolso, você conseguiu fazer, parabéns, mas, eu também digo parabéns e sinto muito, e o ponto forte, além de você fazer a dosagem, mostrar as diferenças entre os grupos, tal, o ponto forte do seu estudo é ter feito as árvores de decisão, né, isso foi um trabalho a mais em cima dos resultados, né, queria que você historiasse um pouquinho, como é que vocês chegaram nesse processo de decidir por fazer uma árvore de decisão e contextualizar esse desenho do estudo para a árvore de decisão? Bem, professora, sobre o começo, né, o financiamento, realmente, a gente tentou, né, tentamos de diversas formas, com linhas de financiamento, FAPDF, tentamos, realmente, várias possibilidades, mas, como o tempo, né, a gente não tinha o benefício do tempo, né, de ficar esperando resultados, realmente, eu fui atrás de laboratório, conversei com um monte de gente, mas a gente tinha essa premência de começar logo, né, a gente não sabia que a pandemia ia durar tanto tempo, né, e, dada essa premência, realmente, ocultamos o autofinanciamento, assim, houve algumas facilidades, lógico, o DASA, ele não cobrou, eu comprei os insumos, né, o DASA não cobrou a execução, pelo menos, né, se eles, realmente, eles forneceram, eles não compraram a execução, e a VEF me vendeu os insumos, entre parênteses, sim, que a preço de custo, né, então, foi o que eu, foi o que eu consegui de facilidade. Quanto à árvore de decisão, realmente, eu acho que ficou muito interessante, porque, no começo, né, a gente começou o desenho de só descrever, a gente tinha pensado, não, não tem, o indivíduo não grave, não tem na TEM, não tem TPI, mas vamos descrever só isso, que já, já fica um dado bastante razoável. Aí, nas discussões, até com o professor Lindo, né, surgiu essa, essa ideia, ele tem bastante experiência com essa, com essa metodologia, já, ele usa em diversos dos trabalhos dele, e surgiu essa ideia de, por que não, aprofundar o estudo e tentar usar, realmente, algum parâmetro que é um belastométrico específico. Em vez de receber o exame, a pessoa ficar procurando qual, o que eu vou usar, o que eu levo em consideração, né, que a gente sabe que, às vezes, um parâmetro aponta para um lado, outro aponta para um outro, mas, por que não usar um parâmetro já específico, estudado, na forma de uma árvore de decisão, de um algoritmo, que vai poder ser utilizado por qualquer pessoa. Ela não precisa entender das minúcias do Rotem para aplicá-lo. Ela sabe que, ó, se eu usar aqui o Fibitem MCF, se ele tiver maior que 27, a chance é que esse paciente seja grave. Então, a ideia surgiu daí, e como o professor Lindo trabalha muito com essa metodologia com os colegas que são do Departamento de Matemática, lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e já tem experiência com aplicação desse tipo de metodologia, eles trabalham muito com machine learning, e foi feito um contato com eles, né, apresentamos os dados e a ideia do que a gente pensava, e aí foi feita essa elaboração da árvore de decisão, para que seja uma coisa prática, né, foi pensado com essa ideia de que não só quem entende, não só anestesista ou intensivista que entenda de Rotem, possa usar aquele dado gerado, que a gente já sabe que realmente a tromelação cometer é um exame meio assustador quando você pega de primeira, né, aquele monte de curva, aquele monte de valor. Então, dessa forma, foi um raciocínio no sentido de facilitar o uso pelo não especialista, né, usando um, dois, três, quatro parâmetros, no máximo, você conseguiria diferenciar, ter todas aquelas informações, né, então o contexto foi mais ou menos isso, né, de facilitar o uso, né, de não deixar o Rotem, uma coisa tão, um conhecimento tão hermético que só o especialista pudesse utilizar. Esse, eu acho realmente que é o ponto forte do estudo, e não apenas considerando aí o contexto da COVID, mas também o contexto de poder usar a tomboelastrometria com o uso de árvore de decisão em diferentes circunstâncias, né, do intraoperatório, eu acho que a gente pode trazer isso como um aprendizado para o intraoperatório e ajudar o anestesista a tomar decisões a partir da tomboelastrometria, esse eu acho que é um ganho que você foi para ajudar fora do contexto perioperatório, mas eu acho que esse, esse aprendizado é para ser trazido de volta, eu acho que esse, para mim, é o ponto mais importante do seu estudo, eu gostei bastante, parabéns, porque mostra aí também nas diversas situações aí em relação à acurácia, né, mas aí dentro desses resultados, eu queria que você falasse um pouquinho mais em relação às alterações que você encontrou especificamente no Natem, de, assim, comparando pacientes graves e não graves, né, porque, por acaso, eu estou fazendo uma, um levantamento para uma aula do Copa, de uma aula que nunca, nunca tinha pedido para me dar, das principais publicações das revistas de anestesia que impactaram a medicina em 2021, e dentre elas, uma que tem o maior número de citações, uma publicação do British Journal do ano passado, falando especificamente de que a pior, sobre a piora da fibrinólise nos pacientes com COVID, né, e que é esse, parece, o ponto que você também encontrou aí no seu estudo. Então, pensando especificamente assim, só no Natem, como é que você avalia, assim, a importância, como é que você daria esse andamento e levaria para diante essa avaliação em pacientes com COVID, em pacientes com risco de trombose, como é que você vê isso? Pois é, o Natem é interessante, o Natem é uma curva que não é padrão, né, a comelastometria, né, não é uma curva que a gente realmente utiliza, a gente teve até uma dificuldade para começar aqui no DASA, porque não era, não era, padrão, não esquecia, fugiu a palavra, a gente tinha uma certificação, esqueci agora, para poder fazer o exame, dependia, então, a gente teve que fazer isso para poder receber os resultados do Natem. E é muito interessante que eu acho que o Natem é uma curva que, lógico, é menosprezada porque a gente não usa, mas que para esse paciente crítico, eu acho que tem um potencial muito interessante, porque essa fase inicial, né, da ativação da hemostasia, nada mostra, nenhum outro exame mostra esse tipo de informação e a gente via muito, durante as fases mais intensas da pandemia, as discussões de colegas na UTI, não, eu vou anticoagular pleno, não, eu não vou, não, eu anticoagulo pleno todo mundo, eu não faço, eu faço só profilática, é 40, não, é 60, é 90, então, aquele monte de discussão totalmente sem base científica nenhuma, né, então, não tinha nenhum exame que pudesse orientar, eu não tô nem jogando pedra, não, eu desespero que o colega não sabia o que fazer, mas, e o Natem me parece surgir como uma informação nesse momento, né, de dar um pouco de luz pro clínico que tá lá com um problema desse, poxa, paciente aqui parece que tá trombosando, mas será que tá trombosando mesmo? Aí que eu vou avaliar, será que se eu der, por exemplo, nesse indivíduo não grave aqui, que tem um Natem encurtado, se eu der uma dose de 40 miligramas de noxaparina e ele normalizar o CP dele, ele ficar mais alongado igual um indivíduo normal, será que isso já não seria suficiente? E eu não precisaria anticoagular pleno esse paciente pra, expondo ele, evidentemente, ao risco de sangramento, né, então seria uma maneira do clínico, né, do médico se basear e oferecer o tratamento adequado pra aquele caso. Já o contrário, se eu fiz 40 de anoxaparina e o CT do Natem continua encurtado, quer dizer que ele tá ativando muito a amostasia ainda, possivelmente esse indivíduo precisaria, né, hipotetizando, né, precisaria de uma dose maior do que aquela profilática pra impedir esse processo endógeno que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que o Natem tem um potencial grande de uso para esses pacientes do polo trombótico, né, esses pacientes críticos de UTI, já que ele é o que tem uma sensibilidade maior às heparinas fracionadas, né, então o Intem é muito pouco sensível, o Intem é muito pouco sensível, depende de dose, a resposta não é diretamente relacionada, o Extem é insensível, então eu acho que o Natem vem, na minha humilde opinião, pra suprir essa essa lacuna do conhecimento. Mais especificamente na fibrinólise, professor, realmente, esse é um grande problema, né, na fibrinólise, a ideia inicial sempre se pensou, né, que não, os pacientes têm dedímono aumentado, então, o COVID é fibrinólise exagerada, os pacientes estão fibrinolizando, fibrinolizando, e quebrando com água, quebrando com água. E os trabalhos que a gente tem visto é que não parece ser isso, né, apesar de você ter lesão endotelial, com liberação de muito TPA, TPA tem uma medida muito curta, e, além disso, você tem mais liberação de níveis muito maiores dos inibidores da fibrinólise. Então, o pai, né, o inibidor do ativador do plasminogênio, tem níveis muito elevados, antiplasmina elevada, alfa-2, anti-peta-2, microglobulina, inibidor da plasmina também elevada, então parece que esse indivíduo tem mais, é uma inibição da fibrinólise, então fazendo com que esses trombos que são formados durem mais, e aí possivelmente levando a quadros clínicos importantes. E aí como avaliar isso? Esse que eu acho que é o grande problema. O parâmetro ML, né, o lísido coagro, ele tem uma faixa de variação muito grande, então até 15% é normal. mas se a fibrinólise reduzida tem importância clínica, então possivelmente existe alguma faixa dentro desse 0 a 15 que não é normal. Esse indivíduo possivelmente esteja com uma fibrinólise reduzida que fisiologicamente é ruim. Então a impressão que eu tenho é que dentro desse 0 a 15 existe uma faixa aí que a gente não conhece, que é da tal hipofibrinólise ou do shutdown fibrinolítico. Aí tem um autor que fala que o shutdown é menos que 3,5 de fibrinólise, mas da onde? Então dá a impressão que existe uma faixa aí dentro desse 0 a 15 que não é fibrinólise exagerada porque a gente sempre pensa, né, a gente do centro cirúrgico, a nossa preocupação é a hiperfibrinólise, né, é o transplante empático sangrando, é um traumatizado, então a gente fica sempre com aquela impressão que buscando a hiperfibrinólise para tratar a hiperfibrinólise, mas talvez esses indivíduos que trombosam tenham uma hipofibrinólise, e aonde que estão eles? Não sei, é 5, é 3,5, é 4, é 10, então a impressão que eu tenho é que existe alguma faixa dentro desse 0 a 15 que não seja normal, pelo menos em algumas situações e que isso a gente ainda não sabe, e nesse nosso trabalho, nessa nossa amostra, não sei se pelo tamanho, a gente não conseguiu mostrar isso, tudo dentro dessa faixa do 0 a 15, mas será que não tem diferença mesmo? Não sei. É, eu acho que você comentou bastante as limitações do estudo, eu concordo bastante com o que você falou, e também de que talvez o aumento do tamanho da amostra, que tem todos os seus problemas aí no caso, poderia contribuir, mas também a falta de avaliação longitudinal, né, para relacionar esses eventos tromboembólicos ou uma investigação mais detalhada, né. Tem um estudo feito aqui no HC, que eu acho que está em fase de publicação, ainda em fase final, que os casos muito graves entubados na UTI conseguiram fazer a arteriografia pulmonar de uns poucos casos, mostrando microtrombos pulmonares, né, isso correlacionado com o estudo aí hematológico. Então, eu acho que ainda há muito para aprender, mas eu acho que o que a gente aprendeu no COVID, com certeza, vai ajudar em outras situações. Eu acho que esse é o ponto mais importante, e depois, a partir daí, como tratar adequadamente, como prevenir no futuro outras situações, o mesmo aprendizado para outras doenças, eu acho que a ciência se faz de pequenos tijolinhos, com certeza, você colocou um tijolinho importante aí, parabéns novamente, porque seu estudo está publicado e com certeza é um avanço no conhecimento e que cumpre o objetivo aí do doutorado. Parabéns novamente para você, parabéns para a Alicia, parabéns para o orientador e espero que você, como pesquisador, não precise financiar suas pesquisas e que você tenha muito sucesso aí nos futuros projetos. Parabéns. Obrigado, professora. Muito obrigado mesmo. Professora, isso vai ser um desafio, né, porque assim, eu já tenho uma estrada no ar de pesquisa, a gente continua financiando. Inclusive, com esses estudos em COVID, vou falar no final, a gente teve uma, 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 digamos, uma participação importante, né, do hospital, da própria BICEC, permitindo que isso tudo acontecesse, mas a participativa do financiamento ainda é uma, né, é um desafio muito grande, né, ainda mais fora dos centros, dos maiores centros, né, só está tendo um centro grande com possibilidade de maior financiamento, mas em outros centros isso ainda, mesmo a gente tendo a capital, ainda é uma dificuldade. um dos projetos, né, são várias linhas, são 34 linhas COVID andando atualmente, que começaram na pandemia, dentro desse mesmo grupo, né, uma dessas linhas recebeu um financiamento importante, mas até hoje não foi liberado ainda, ou seja, se a gente estivesse aguardando essa verba para fazer, a gente ia perder todo o time. Lógico que aquilo que foi possível, nós temos um monte de material preservado para a gente estudar, e muita coisa de outras linhas, a gente, com a verba que está saindo agora, está fazendo, comprando citocinos, ok, mas aquilo que tinha que acontecer, que tinha, naquele momento, a gente não tinha como esperar. Então, assim como em outros estudos aqui também, a gente, né, tirou do bolso para que a informação pudesse ser gerada. A gente entende que não é realmente a melhor situação, mas a pesquisa na vida real é feita assim, e... Só muda de endereço, né, só muda de endereço. E também que é possível fazer, porque isso é para a gente gerar essas, informações. Mas, assim, agradeço muitíssimo sua participação, suas considerações, que vão ser, com certeza, incorporadas aqui ao material da Tese, né, que é para... A gente ainda tem aí 30 dias para a finalização dele, e agradeço muitíssimo, né, tem vários fãs seus aqui, inclusive a doutora Liliana, que está fazendo um registro aqui o tempo todo, eu sei que só tem vários, vários fãs dentro da anestesia, inclusive o doutor Laura, que está aqui com a gente também, que saiu aí da casa de vocês, e é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Obrigada. Obrigada pelo convite. Bem, agora, seguindo, então, nossa composição, nós vamos passar para o nosso segundo membro, que é a professora Elza, que tem uma participação importante nesse estudo, porque... depois foi graças ao estímulo e uma visão aí de pesquisa do hospital, de que, embora a gente, lógico, é um hospital universitário, mas como a maior parte dos hospitais universitários, sobrecarregado pela assistência, permitiu que fosse montada, estimulou intensamente, junto com o grupo, a gestão de ensino e pesquisa, nesse período da pandemia, um comitê dedicado para pesquisar, concessão de carga horária, para pesquisa em COVID, e que permitiu que, não só essa, nós temos agora 16 teses de doutorado de alunos do hospital, o Rodrigo não é aluno do hospital, ele entrou um pouquinho antes, como eu falei, ele já vinha de uma linha que tinha entrado seis meses antes da pandemia, mas nós temos 16 alunos, entre médicos e enfermeiros, do hospital, que entraram graças a esse esforço aí, conjunto da superintendência, com a JEP, para que isso acontecesse. Então, a professora Elza é uma das grandes responsáveis por tudo isso aqui que está acontecendo. Bem-vinda, professora. Obrigada, professora Alice, eu agradecer o convite, né, cumprimentar todos os membros aí da banca, também, cumprimentar o Rodrigo, professor Leopoldo aí, né, velho parceiro, meu professor, né, professor responsável até por estar na faculdade de medicina, né. Enfim, então, cumprimentar o Rodrigo pelo seu trabalho, né, pela brilhante apresentação, não há dúvida, né, da qualidade e da sua capacidade intelectual, né, e da sua capacidade de trabalho e também, assim, de uma potencialidade de todo o grupo com o qual você trabalha. Então, eu estou muito feliz também, viu, Lícia, por ver os primeiros resultados, mas também, assim, muito triste, né, para a gente saber que ainda tem que colocar a mão no bolso para poder financiar as pesquisas, mas a gente vem trabalhando firme, o hospital, realmente, a gente vem se qualificando mesmo como centro de pesquisa clínica e a gente espera estar muito competitivo aí, né, a partir desses, com esses primeiros resultados e também colocando fortemente as nossas publicações e estando competitivo para que a gente possa conseguir mais recursos, né, mas também que, esperando que o Brasil também tenha disponibilidade de mais recursos, né, que a gente tem uma política que olhe mais aí para a nossa pesquisa, né, então, assim, também com esse sentimento, né, de agradecimento, de carinho e de felicidade também que eu faço parte aqui dessa banca e agradeço muito o mesmo que ter sido convidado, dizer que eu, foi muito, assim, Rodrigo é uma pessoa muito, digamos, criteriosa, né, e, assim, fez o trabalho todo, né, muito rápido, inclusive com o tempo, então, disponibilizou o material com o tempo razoável que eu pudesse ler, né, então, para mim isso também é extremamente importante porque eu fico na vida da correria e da gestão, então, isso também foi bem legal de ter um tempo para ler e eu fiquei muito contente em ler, eu acho que vou fazer algumas contribuições mais detalhadas também, espero contribuir, ainda mais no contexto da interpretação, no contexto mais do, vamos dizer assim, do usuário clínico mesmo, né, na minha área de conhecimento e falar também que eu fico muito feliz com a escolha do tema, porque realmente, né, os distúrbios de amostasia, principalmente a nossa área, né, das doenças infecciosas, doenças negligenciadas, ela é toda, muito frequente, né, com muitas intervenções e a gente conhece ainda muito pouco, né, então, isso acaba a gente trabalhando com evidências ainda, evidências, né, não tão robustas e a gente precisa entender melhor esses fenômenos, então, e sem dizer, na questão da COVID, né, e também fazendo isso, as palavras de vocês, né, que realmente o processo, ele foi muito complexo, ele continua sendo complexo, o fato da gente montar os projetos de pesquisa rapidamente e o contexto mudando, né, as variáveis mudando, então, assim, a gente entende tudo, né, se olhar retrospectivamente para o trabalho agora, também é contextualizar essa velocidade com que as coisas aconteceram e que a gente também teve que se adaptar e conhecimento também avançou, então, a gente entende totalmente, assim, algumas questões, né, que você já colocou como limitação e aí eu também vou querer abordar algumas questões mais metodológicas para poder valorizar mais o trabalho também, né, que não há dúvida que é um trabalho que está publicado, que já está, né, validado pelos pares, por revista de alto impacto, então, né, não há dúvida da qualidade aí do que se produziu. Então, começando, então, pela introdução, sua revisão, a primeira coisa, algumas questões de relação, que é também, né, muito, a gente às vezes se confunde aí na rapidez da escrita, a história do severo e do grave, né, o severo é a tradução do inglês, então, no português é a doença grave, então, muitas vezes aparece o severo, eu aponto no texto e depois eu posso te mandar, mas também rapidamente você identifica isso. Não é tão frequente, mas aparece. Outra questão, quando você começa a traduzir também aí toda a questão histórica das epidemias, né, explicar o coronavírus e as epidemias, na página 25, você coloca a figura número 1, né, só que, assim, você, você coloca uma figura, né, que chama as epidemias de controle ao longo do tempo, você modificou e você traz, inclusive, até a ocorrência no Brasil, né, todo o histórico, e você faz a referência a ela, mas no seu texto você fala em 2012, sabe, então, assim, eu acho que ficou um pouco desvalorizado o resto do conteúdo, porque você estava tratando um pouco dos vírus que circularam, enfim, mas eu acho que uma parte da figura não ficou totalmente aproveitada no texto, né, e foi um trabalho aí que você fez para adaptar. Outra questão, já passando um pouquinho, lá para a página 30, quando você entra na parte da fisiopatologia, é um conceito também, um termo que a gente usa muito, e principalmente agora que a gente trabalha com essa questão da comunicação efetiva com a sociedade, né, a gente usar menos termos técnicos, a palavra contaminação ficou muito divulgada, e a gente usa isso, né, diuturnamente, mas para um texto mais científico e técnico, é a infecção, né, então não é a... contaminação por via respiratória, a infecção, né, que é o conceito reconhecido cientificamente, tá? Em relação ainda à clínica, eu acho que muito bem colocado, você fez um texto, uma revisão, né, muito bem detalhada e tudo, mas eu acho que faltou um pouquinho, uma questão, e aí isso vai aparecer depois mais na frente também, discussões aqui em relação a... mais discussão mesmo, em relação às variantes, né, então você define quais são os quadros clínicos, qual é o quadro clínico, como é que se comportam, né, a forma assintomática, oleocossintomática, grave, não grave, mas a gente precisa lembrar que é causada por uma variante, né, qual era a variante que estava circulando naquele período, então, só contextualizar, porque depois a gente teve, né, outras variantes, esse perfil do comportamento, só para a gente contextualizar no tempo, né, lembrando que esse processo foi um processo, né, contínuo, enfim. E a gente tem isso caracterizado, né, então, até como a gente retrospectivamente, claro que isso pode ter sido descrito à época, né, mas depois a gente evoluiu com a caracterização do que estava circulando no DF, né, a P1, e depois como isso acompanhou, então vocês têm esses dados e você pode acrescentar, eu acho que isso valoriza, né, para dar aquela contextualizada, porque você está dizendo de uma situação, né, de um estudo que você fez num momento epidemiológico tal, né, com essas características, tá bom? Sim, sim, todo sentido. Se você discordar, pode ir falando, eu vou fazer algumas perguntas também. Perfeito. Tá? Ainda nessa página 35, aí que eu fiquei em dúvida, vamos lá, no penúltimo parágrafo que você falar, até 20% dos casos podem evoluir para a gravidade e tal, e aí você, na última frase, você coloca assim, neste período, o número básico de reprodução é de 2,6, eu não entendi o que o R0 tem a ver com, o R0, desculpa, tem a ver com essa questão da caracterização da gravidade, você está vendo o texto? Ou ficou alguma coisa aqui? Não, não tem nada, realmente foi uma desconexão de atos, foi um assunto separado. essa devia estar na hora de corrigir, tirou, então, eu achei que o R0 aí não tem a ver, porque ele tem a ver com a questão da transmissão, né? Então, de novo, era a questão das variantes, contextualizar, vou ser mais rápido aqui, porque são só pontos, assim, não tem, né, grandes críticas, são sugestões. O método, depois você entra, estou ali na metodologia, explicando o que é o método, eu acho que talvez, foi bem legal você fazer todos esses conceitos, enfim, mas os princípios da trompa-alastometria, e depois talvez o método ficasse melhor lá no método mesmo, né, não sei, mas aqui você colocou na revisão, aí o desenho, explicando qual que era a base metodológica, do teste, como é isso, né, eu achei que talvez, como ficou no artigo, né, ele ficou lá no método, então aqui nesse texto também fica à vontade, mas eu acho que valorizaria mais lá no método. Bom, aí eu já vou fazer a pergunta, que era, exatamente, você já trouxe isso na sua discussão, que era das minhas dúvidas, né, que você separou, então, que os testes, cada um tem um, ele avalia uma fase da hemostasia, alguns são mais suscetíveis a heparina tracionada, outros não, né, e aí você até trouxe já essa explicação toda, mas aí eu já queria te fazer a pergunta em relação à sua população escolhida, né, que depois você mostrou lá nos seus resultados, que grande, que grande parte das pessoas, né, claro, com grave, estavam usando a heparina tracionada e tinham algumas pessoas no grupo, no grave, também usando, você acha que isso pode ter interferido nos, aí eu tô falando de método, tá, no método da avaliação, dos parâmetros que você avaliou? Sim, professor, eu acho que sim, por exemplo, no X-TEN, que realmente, como eu comentei, não é sensível à heparina, aí eu acho que não, o IN-TEN, ele é variavelmente sensível, então, pode até ser que sim. A grande alteração que eu acho que pode, realmente pode ter acontecido, e que ficou desapercebido, é no NATEN, então, NATEN como um teste mais sensível à heparina tracionada, né, que era o que estava sendo utilizado. Mas aí, a impressão que eu tenho é assim, esses indivíduos, mesmo com as doses de heparina tracionada, eles ainda apresentavam alterações da amnestasia no sentido de acelerá-la, torná-la mais acelerada, com a cinética aumentada, ou seja, uma tendência trombótica aumentada, mesmo com a heparina. A impressão que eu tenho é que, se esses indivíduos estivessem sem heparina, isso é uma hipótese, esses resultados seriam piores ainda, porque se a heparina tende a alongar o tempo de coagulação, e o tempo de coagulação está reduzido, mesmo com a heparina, a impressão que a gente tem como hipótese é de que esses indivíduos estão com o CT encurtado mesmo com a heparina, ou seja, possivelmente eles precisassem de uma dose maior de heparina não tracionada para normalizar esse CT. Então, eu acredito sim que é possível que tenha tido uma alteração pela situação, mas, se esses indivíduos não estivessem em impressão, é que eles estariam piores ainda. mesmo com a heparina, ele está coagulando muito, ele está acelerado, sem a heparina ele estaria mais acelerado ainda, então a alteração seria maior ainda. Então, nesse sentido, a impressão que a gente tem é que não atrapalha, não complica essas conclusões que a gente tirou. Não atrapalha do ponto de vista do princípio, mas você acha que gera possibilidade de viés entre os grupos ou não? Comparando do grave com o não grave, né? Porque você tem quatro não graves que estavam com a heparina. Estavam usando heparina. Se eles tivessem, talvez, se eles, esses não graves, se eles estivessem sem heparina, talvez eles tivessem um tempo de população menor ainda. agora eu ficaria na dúvida se dizer se esse tempo de população menor ainda seria semelhante ao dos graves, né? Mas eu entendi. Eu acredito que sim, que possa ter uma, como ele alterou, pode, que o resultado do CT foi muito parecido, né? Grave com o não grave. Ou basicamente é uma coisa. Se esses indivíduos não estivessem usando heparina não fracionada, talvez a gente tivesse uma diferença de tempo de população comparando esse grupo. Sim, acredito sim, pode ter tido essa complicação nessa, comparando um com o outro. Aí eu acho que talvez só apareceu um pouco alguma fala sobre isso nas limitações, né? Que, na verdade, aí são as limitações da interpretação da extrapolação para a população, né? Então, assim, lá na hora que você, né? Porque você, é que eu vou chegar lá agora na discussão do seu objetivo principal, que eu discordo, que eu sempre, tinha limitação principal, aí uma vez você concorda comigo, que, e aí, para você dequalificar melhor para essa população com suas limitações, mas sem invalidar qual foi o seu resultado final, né? O fato está aí agora, né? Com quais limitações. Então, aí, vamos para essa coisa do objetivo, que você colocou, assim, o seu objetivo primário, aí eu também entendo, né? Porque eu sei que, assim, começou, você definiu o que você ia fazer, era definido, você quer fazer a descrição mesmo, transversal, para fazer a descrição e depois se viu a oportunidade, né? Eu imagino que foi isso. E aí, trouxe algumas questões que eu quero discutir contigo. Assim, ó, então você colocou como principal, vai escrever o perfil trombolestométrico, né, de pacientes com diagnóstico COVID, né? Incluindo formas graves e não graves. Depois, você vem, como secundários, verificado a ocorrência da ativação intrínseca da coagulação, caracterizar a ocorrência do shutdown e avaliar a performance dos parâmetros trombolestométricos, né? Vamos lá, falando já do seu estudo. Olha só, você teve, né, três grupos, graves, não graves e o controle, né? E você tem o seu título, eu nem comentei o título, porque eu vou voltar nele agora, porque ele traduz todo o seu trabalho, né? Seu título fala que a trombolestometria é rotacional como biomarcador de formas graves de COVID e possível aplicabilidade em um algoritmo de decisão, né? E lá com o seu resto, você disse, então eu acho que o seu objetivo principal não era descrever, eu acho que é prospectar os parâmetros com biomarcadores, entende? Eu não sei, a minha opinião, não estou dizendo que vocês construíram toda aquela lógica, inclusive, né, toda a sua conclusão está aqui, mas eu acho, né, que se descrever ele está mais como um secundário, porque você queria prospectar, porque a grande, né, a grande contribuição do seu trabalho exatamente foi aqui, né, onde você prospectou, então eu acho que no meu entendimento, aí eu vou te perguntar o que é que você acha, eu acho que o seu objetivo principal era avaliar a performance dos parâmetros, né, ou melhorar essa coisa, mas você queria trabalhar isso, né, o que é que você acha disso? Pois é, não, entendi bem, pois é, no começo a gente não queria, a gente, a gente tinha essa dúvida, né, se o indivíduo, porque a gente já tinha saído do trabalho na literatura, mostrando que o indivíduo grave realmente tinha alteração, isso já estava bem, bem tranquilo, a dúvida surgiu foi essa, né, será que o indivíduo não grave tem também? Será que na ativação endógena do Natem vai estar diferente? Então, aí, quando o Ed começou a pensar no trabalho, a gente veio com essa ideia, né, então vamos descrever o que está acontecendo, então por isso que acabou ficando realmente como um objetivo principal, mostrar, como não tinha sido descrito ainda na literatura, então vamos mostrar o que é que acontece com essa população, já que ninguém mostrou, vamos mostrar. Depois que a gente já estava trabalhando os dados, né, surgiu essa ideia, não, mas se esses dados realmente são diferentes, mas como tornar isso mais aplicável? Como não deixar uma pessoa que é um leigo, entre aspas, no teste, né, tem que ler aquele monte de exames, como a gente está fazendo, facilitar o acesso a essa informação? Não, então vamos construir um algoritmo de uma forma que seja palatável e seria a árvore de decisão. Então, eu compreendi bem, no final das contas, é o que chama mais atenção, né, ficou pela diferença, chamou muita atenção, foi a árvore de decisão, mas foi por esse motivo. É, eu entendi, eu entendi que é o projeto, né, que veio lá já do, né, do Target, Target, né, que veio toda essa opção, né, de fazer um projeto, uma coisa é o projeto, mas outra coisa que é a tese, sabe? E aí você precisa valorizar, você vai deixar esse trabalho escrito aqui, que é a tese, então eu acho que aqui na tese, né, até porque também, aí eu já vou entrar um pouco lá no que eu gostaria de falar com você em relação ao método, é que você está falando aqui de um transversal, você fez a opção transversal, ele é um descritivo, mas aqui, quando você foi prospectar os seus parâmetros de biomarcadores, você trabalhou usando o transversal, mas você utilizou uma metodologia de validação diagnóstica, né? É. Do ponto de vista do tipo de estudo clínico, você, esse daqui é o tipo que você foi, fez por barroque, você, né, fez tudo isso, calculou sensibilidade, especificidade, valor, né, toda a razão de verossimilhança, tudo isso, e você depois foi para a ave de decisão. Então, isso é, do ponto de vista da pesquisa clínica, é um estudo tipo validação diagnóstica, que usou uma, você pode usar o método, você pode usar o transversal para fazer isso, ou uma coorte clínica que era ideal, né? Porque aí a gente teria o segmento, teria o desfecho, que a professora Carmona gostaria de ver, né, o ideal seria para esse tipo. Você olharia só para o teste, você olharia para a evolução do paciente também, seria uma coorte clínica, né? Então, porque você conseguiria ver isso. Mas não invalida, né? Eu acho que não invalida. O transversal também, ele serve também para você fazer essa avaliação, né? Diagnóstica também, né? Do método diagnóstico, né? De validação diagnóstica, que serve para diagnóstico e para prognóstico, né? E aí, o que eu quero dizer com isso, que esse é um desenho até mais complexo do que simplesmente um descrever, né? Acho que o descritivo mesmo, ele está lá na base da evidência, né? O seu outro desenho, ele é mais robusto. Mesmo que eu tenha usado um transversal, você fez uma análise que é mais robusta. Então, para mim, se é o meu olhar, fica muito à vontade de vocês revisarem, eu acho que o desenho mais robusto que deveria ser o objetivo que você tem. tá? Fica também, é tudo como comentários, sugestões, tá? Bom, aí, o tipo de estudo é isso, né? Foi um transversal, aí, que vem do protocolo, está descrito o protocolo aqui. E aí, eu tive algumas dúvidas também que a professora Carmona trouxe, e eu acho que vale a pena, que valorizaria mais aqui o trabalho, Rodrigo, olha você, porque ficou um pouco misturado para a gente. o que que eram os critérios de inclusão e os procedimentos do target, né? Que tinha alguns objetivos semelhantes aos seus, né? E o que que era o seu mesmo? Porque no seu, você teve que fazer uma opção, que foi isso, né? Coletar, e como é que foi essa inclusão, né? Então, assim, se mistura um pouco também, por assim, a inclusão foi no tempo que você coletou o sangue, ou você coletou retrospectivamente algumas informações, então, isso também ficou um pouco confuso. Eu acho que valeria a pena ter um fluxograma mesmo de como isso aconteceu, não só para os pacientes dos graves, não graves, e também depois uma descrição dos controles, porque o controle também, você só teve um parágrafo que dizendo que era um controle. Sabe aqueles fluxos de inclusão? Não vai ser uma coisa muito complexa, mas isso facilita e a gente olha e vê tudo muito claramente, tá? Então, eu acho que aí ajuda, né? Que foi no tempo. Então, também, eu até fiquei um pouco preocupada com viés de prevalência dentro da doença, mas vocês coletaram no período de agosto, fevereiro e setembro, então, isso ficou legal, né? O que a gente gostaria mais é de ver um pouco essa dinâmica da coleta, né? Por exemplo, onde foram identificados os pacientes que eram, que estavam em casa, né? foram mais no hospital tal, onde eram os graves, quantos foram também no hospital tal, no hospital tal, porque também tem um pouco essa questão da diferença do perfil das pessoas, aí eu estou pensando naquela história da população do estudo para a gente também ter possibilidade de viéses ou não, né? Em relação a isso, a composição, como eu já falei dessa questão da, lá da, da Iparina, eu já falei, uma questão que chamou, que também me chamou a atenção foi a questão de ter maioria mulheres, você mostrou isso bem, mostrou lá no seu, já estou comentando os resultados, a gente, você coloca, né, o seu gráfico com as características gerais, demográficas, e avalia se tem diferença ou não, você viu que não tinha diferença entre os grupos, mas você tem maior, né, ocorrência de mulheres em todos os grupos, aí a gente pensa, você até discute um pouco isso lá no seu, na sua discussão, mas a gente sabe, né, e você tentou, se não valorizou muito isso, mas a gente sabe que, por exemplo, o risco de maior óbito é no, são nos homens, é nos homens, né, então, assim, o que você acha que o fato de você ter tido mais mulheres também pode ter trazido algum viés para o seu trabalho? É, realmente, quanto aos controles, aquela discrepância lá de mulher foi porque realmente foi na coleta as únicas que se dispuseram a participar, por isso aquela diferença absurda. Agora, realmente, a diferença de homens e mulheres, eu acredito que sim, se a gente tivesse acompanhado depois, né, longitudinalmente, talvez a gente percebesse alguma evolução ou quadros clínicos que não batessem com o que estava sendo descrito pelo resto da literatura pelo fato da nossa amostra ter essa diferença de composição. Mas na hora de, assim, isso realmente foi ao acaso, né, quando a gente, os pacientes que chegavam e aceitavam, participar do estudo e que a CEI não assinava o termo de consentimento foram pacientes sucessivos e ao acaso, né, mas eu concordo com a senhora que realmente pode ter essa, poderia ter essa alteração de desfecho, né, se a gente tivesse acompanhado. É assim, o que você distribuiu é igual, né, tudo bem, todos os grupos são iguais, mas, assim, você acha que lá, quando, na hora do termo consentimento para os graves e não graves, você também pode ter tido uma tendência às mulheres aceitarem mais? ou não? Ou tinha a ver com o perfil da ocorrência naquele período que você... como que você... A impressão que a gente ficou, sim, assim, um fato é realmente, eu acho que não tem como negar que as mulheres se dispõem mais facilmente a participar dos estudos, então, eu acho que pode ter havido, sim. eu mesmo, quando tratando com alguns dos homens, né, alguns dos homens se negavam a dar informações, eu pedia CPF, teve homem que não quis passar, e era só para coleta de dados, né, eu já tinha me conhecido, eu já tinha ido na casa dele, tinha me apresentado, e realmente os homens eram mais resistentes. Então, acredito que possa ter havido, sim. essa primeira abordagem lá no hospital, era feita tanto no H-RAM ou no H-O-V, era feita por colegas, né, médicas que participam do estudo. Então, realmente, essa parte eu não executei, então, eu não tenho como te dizer se na hora da abordagem essa tendência era maior. Mas eu não duvidaria, não, que realmente os homens, na maioria, uma suspeita de uma doença que na época, né, quer dizer, doença grave, que não se tinha muita informação, eu realmente não duvidaria que os homens tenham negado mais do que as mulheres. Porque se você for revisar os dados epidemiológicos, você tem mais doença em homens, né, e você tem mais óbito em homens. Eu quero dizer assim, é só da gente ter, e também não tem problema, é só discutir isso há limitação também, não tem problema nenhum. Mas é só para a gente poder fazer esse exercício, né. Bom, eu fiz os detalhes, porque, como o estudo está muito bom, né, a gente pode dizer... Não, por favor, por favor, aqui para isso. Outra coisa também foram os nossos critérios de exclusão, né, que você queria, todo mundo que usou hemoderivados, que estava usando anticoagulantes, com vários tipos de anticoagulantes, aí também a gente pode ter, e aí fatores de envolver também, que tem excluído pessoas que também tinham fatores de risco de gravidade, por exemplo, pacientes com neoplasia, pacientes com doença cardiológica, os próprios pacientes que você falou, olha, não tinha ninguém com diabetes, que hoje a gente sabe que o diabetes está lá com o maior fator de risco, mas possivelmente eles podem também ter saído aí no fator de exclusão. Talvez fosse legal, também só para esse interesse de clínico, você ter, se você tiver a informação dos excluídos, quem excluiu, por que foi excluído, só para a gente ter uma ideia disso também, eu acho que seria interessante. Mas aí seria também aquela história, a gente também está, o que eu quero dizer com o que eu estou querendo avançar assim contigo, é para entender que a gente trabalhou com a população que foi possível, e além daquelas limitações que você já trouxe, só do fato da amostra ser pequena, mas também com essa possibilidade da gente ter retirado da amostra algumas pessoas que teriam algum potencial de gravidade e poderiam, inclusive, estar dentro daquela faixa de pessoas que estariam com os exames alterados, e a gente excluiu por conta do desenho. Mas tudo bem também, não tem, isso não invalidou o seu resultado. Desde que esteja escrito, não é? Entendi. Desde que esteja escrito. É aquela velha história, desde que a gente escreva, reconheça a limitação, não tem problema nenhum. Aí, Rodrigo, eu queria entender um pouco, exatamente fazer uma reflexão junto contigo, sobre essa questão do cálculo do tamanho da amostra, que volta para aquela polêmica que a gente já falou do fato de você ter imaginado um transversal, e aí você desenhou para isso, e aí você calculou a amostra pensando nisso, esses parâmetros que você utilizou, foi pensando no desenho descritivo, não foi? Exato. Exato. E aí você obteve 11, também fala assim, você obteve 11, e aí você incluiu 20, e depois você decidiu fazer uma, prospectar os biomarcadores. O que você faz de análise crítica dessa sua amostra? Pois é, a gente... Como é que você pensou as limitações, o que você fez de cálculo depois, para avaliar a força do estudo, ou alguma coisa assim? No começo, assim, imaginou, eu tinha olhado por outros trabalhos que eu tinha na literatura, e a gente viu mais ou menos o tamanho dos grupos, de Rotem, especificamente. Imagino que essa limitação financeira talvez aconteça em qualquer lugar. Então, a gente via que os grupos não eram muito grandes, eram 20, eram 30, 50, 100 no máximo. Então, fizemos aí, um cálculo de possibilidade de pagamento. Eu acho que até um tanto aí dá. E, quando fizemos o cálculo da amostra, com esses dados, que foram retirados de outros autores, do Natem, nada a ver com o Covid, o cálculo ficou com a amostra relativamente pequena, com esses 11 aí. E, como eu já tinha pensado em investir mais, então vamos acrescentar mais pacientes que talvez torne o estudo um pouco mais robusto, com a análise, uma amostra um pouco maior do que a que foi planejada, foi nessa situação. Realmente, a gente não fez recálculo de amostra, pensando nessa nova avaliação, de avaliação diagnóstica, como um ato de decisão, com criação de algoritmo. Então, não foi feita realmente uma revalidação para ver se essa amostra serviria com esse intuito. Exatamente. Então, realmente não foi feito. Nós pegamos a amostra que já tinha sido feita e calculada para descrição, pura e simples, e aproveitamos, entre aspas, para continuar os estudos. Mas, realmente, não foi feito um recálculo de amostra. com esse intuito. Mas, assim, porque aí você fez 20, porque você achou que 20 era razoável, porque você falou assim, que vai ficar mais robusto e eu consigo pagar, vamos dizer, é isso. Exatamente. Foi exatamente por aí, professor. Mas, depois, tem cálculo, tem maneira de você calcular a força do estudo. A partir do momento, pegando a amostra que você já compôs, você calcular a força para você saber, vamos dizer assim, quanto que você, esse seu estudo realmente é curado. Vê se com esses parâmetros que você usou, se é possível fazer isso. Então, eu acho que, aí você pode dizer, nessa questão aí que a gente ficou pensando, ah, por que a amostra não foi tão suficiente para você falar sobre a acurácia da sua resposta e tal, e tal, e tal, e tal, mas se você tiver, ver se vale a pena, também se não tiver a força do estudo e não for razoável, também nem vale a pena. Não, isso é muito interessante, muito interessante, eu vou, sim, vou conversar com o nosso... Vê com o seu matemático lá, se dá para fazer isso. É, bom, é isso. Se não vale a pena, se ficar muito baixa a força, é melhor deixar como está, mas também depois, e você fazer todas essas limitações, porque eu fiquei muito interessada no resultado, então, se a gente tem essa... Claro que já está na literatura, é isso que eu falo, assim, já ganhou o mundo, não é isso, mas também esses exercícios, eles são legais para a gente também ir aprendendo para as próximas. Bom, em relação ao resultado, eu acho que eu já falei, as questões que eu tinha para comentar eram essas limitações, as limitações não, essas questões que eu já coloquei, mas aqui, nas características basais que eu já comentei sobre sexo e as outras ocorrências clínicas, mas tinha uma coisa que eu queria comentar aqui, que era, que aí você colocou como limitação, foi o fato de você não agregar aqui outras variáveis clínicas, claro que eu acho que aí, porque também os pacientes que estavam em domicílio não coletaram, né, todos os exames, e aí isso também era uma coisa que poderia ajudar, até porque você discute toda a questão da importância dos outros exames também para marcar esse estado inflamatório, né, da própria dedímero, que você discute lá bastante, e talvez eles ajudassem um pouco a gente até entender, né, porque em alguns pacientes não graves você também tinha alterações dos seus exames, né, não sei, mas eu não sei se é possível ter esse dado, que eu acho que não foi possível, porque você não conseguiu, principalmente por causa dos pacientes que estavam em domiciliar, era isso, né? Pois é, professora, isso aí a gente até, na tabela inicial, a gente colocou muita coisa, colocamos sofa, cambelim, colocamos... Ah, você tem esse dado? Não, não tem, esse é o problema, a gente, a gente colocou, a gente começou, a gente acrescentou, a gente criou a tabela para serem coletados esses dados, inclusive, só que a grande maioria dos pacientes internados não tinham os dados. Então, por exemplo, paciente internado, que na época estava faltando gasometria, aí eu não tinha gasometria, eu não tinha como fazer PO2, PO2. Nenhum tem dedímero, nenhum, porque dedímero não fazia na secretaria, então nenhum... É verdade, o agarrão não estava fazendo. Então, a gente, então esses dados todos, assim, tinha um paciente que fez, dos que estavam em casa, porque fez, porque tinha convênio e fez, mas então esses dados clínicos todos que a gente chegou, a gente criou a tabela, mas não foi utilizado porque não tinha, não foram completados, quase nenhum eu conseguia completar o dado, sabe? A gente coletou tudo, hemograma, aí tinha uma época que o paciente não tinha hemograma, e eu acompanhava pelo MV da secretaria, pelo Pre-Care. Então, eu entrava, acompanhava dia a dia a evolução dos pacientes, e o médico escrevia lá, sem reagente para creatinina, então o paciente não tinha creatinina, estando na UTI. Então, a gente não foi, não foram tabulados, não foram utilizados, porque a tabela ficou totalmente curada. Professora, esse foi um dos grandes desafios, aliás, de toda a linha target, porque foi tudo desenhado para uma situação, digamos, um cenário ideal, que logicamente, na prática, não foi o que aconteceu, ainda mais, é que a primeira onda ali. Então, a gente tem, inclusive em outros estudos, a gente tem um dos braços aqui, que é o perfil de citocinas, qualificou esses dias a aluna, a gente ficou com a mesma dificuldade. Então, como classificar a gravidade desses pacientes? A gente acabou vendo o que nós temos para fazer classificação nesse momento. Do Rodrigo, a gente, da Gabriela, por exemplo, a gente usou o grave, não grave, não internado, grave internado, crítico, UTI, porque, assim, uma série de parâmetros, realmente, a gente não conseguiu preencher. Alguns deles, a gente tem até como resgatar, posterior, porque a gente tem material estocado, alguns desses dados laboratoriais, mas dos dados, aquilo que dependia ali naquele momento, gaso, por exemplo, muitos a gente realmente não tem. Não, eu entendo, a gente também está, eu estou orientando até uma menina agora que está fazendo a retrospectiva, da nossa coorte de maio a dezembro de 2020. E aí, como a gente tem tudo lá, a gente está coletando retrospectivamente. E é uma trabalheira isso, de buscar todos os exames, nem todos os exames estão no sistema informatizado, tem exame que está até em papel, tem coisa que estão, é uma trabalheira, eu sei como é. A gente ainda está avançando isso aí. Bom, aí pronto, eu acho que era isso. Aí, não há dúvida, bom, toda essa coisa matemática aqui, quem somos nós, você já tem tanta assessoria matemática, realmente está muito bonito o desenho, com toda a análise aqui. mas eu queria te fazer uma pergunta, então, quando você começou a discutir a performance, aí você fez aquela primeira avaliação, curva ROC, aquela decisão de usar 0,7 é a discussão teórica, ou vocês se basearam no que vocês tinham de parâmetros já da amostra de vocês? Ou foi porque 0,7 é a partir da teoria, que 0,7 são os mais acurados? Exatamente, foi teórico, não foi a partir de amostra, não, isso foi feito, como a partir de 0,7 é moderada a alta, vamos utilizar tudo... Vamos utilizar a partir desse princípio. Para tentar usar os marcadores que realmente tivessem maior importância, que tivessem melhor performance. Isso, todo o trabalho, aí depois eu gostei muito também da árvore de decisão, eu coloquei um papel, fui anotando, achei que ficou muito legal, muito didático também, como você apresentou os gráficos, gostei bastante. Bom, ainda a discussão, acho que o resultado é isso, da discussão, são essas questões que eu já apontei para você, aqui eu discuto de novo, o tipo de estudo e tal. As conclusões também, eu acho que estão de acordo com os objetivos, só que aí eu só inverteria, novamente. Novamente. Bom, eu também li o artigo, algumas questões que eu tinha dúvida, principalmente dessas questões mais genéricas, eu acho que eu encontrei lá. claro que o artigo, como ele vai mais concentrado, a gente fica mais concentrado, mas que as ideias ficam mais claras ali, então também ajudou a voltar a entender alguma questão que eu tinha deixado para trás. Então, eu acho que não há dúvida do valor do trabalho, então, uma grande contribuição, mas eu queria fazer a pergunta, e agora? Como é que a gente vai validar esses seus achados? Pois é, boa pergunta. Espero que você ajude com a COVID, né? Eu acho que realmente, igual a professora Camana comentou no começo, acho que esse foi um insight muito interessante da gente passar a usar, dar mais uso ao Rotem. A impressão que eu sempre tive é que o Rotem ficou sempre muito restrito para o tratamento das aglopatias perioperatórias, de sangramento, né, hemorrágicas, e a gente deixou todo um campo nebuloso, né? Ah, o paciente é protroma. Quantos pacientes a gente vai anestesiar e falar, ah, eu tenho trombofilia. Qual? Não sei. Já já testou de tudo e não achou qual era, então, não sei. E a impressão que eu tenho é que o Rotem tem uma possibilidade de participar mais ainda, de ser mais útil para o clínico, que vê esses pacientes até o colatorialmente, né? Quem sabe esses pacientes que têm uma tendência pró-trombótica, você já não possa caracterizá-los, mesmo no laboratório, né, e achar um marcador desses aí que seja um marcador de pior evolução e que ele mereça uma alteração de conduta. Então, a impressão que a gente, esses dados que começam a aparecer aqui, eu acho que eles podem caminhar nesse sentido, né, de tornar o Rotem uma peça mais utilizável, né, pelo clínico de maneira geral, né? E nessa, e nesse, e nessa, e nessa linha, me pareceu que o Natem, mais outra chance, né, o Natem, que é uma curva, um teste pouco utilizado, mesmo para a gente no perioperatório, talvez para vocês, do clínico, no perioperatório, no postório, talvez tenha uma importância até maior, né? Então, acho que talvez, talvez se a gente continuasse estudando esses pacientes, mesmo ambulatorialmente, né? Aí, como a senhora sugeriu, coortes, clínicas, né, dosar, fazer um Rotem de um indivíduo desses no ambulatório e avaliar quem vai trombosar mais, né? O artigo que eu citei, né, no trabalho, a pesquisadora pegou pacientes que chegavam ao pronto-socorro com eventos trombóticos, e aí ela avaliava o Rotem e via que o TPI estava aumentado. Com isso, ela conseguiu diferenciar pacientes de acordo com o TPI, com esse potencial trombogênico. Mas, quem sabe, se a gente fizesse isso no ambulatório também, será que um indivíduo pró-trombótico desses, se a gente sabe que é pró-trombótico, tem um risco aumentado, algum parâmetro ali já não estaria alterado precocemente, e que ele vai evoluir no futuro, né, com um evento trombombólico, que a gente não sabe, né? Então, eu acho que fica como a transposição dessa informação aqui, eu acho que seria nesse sentido, né, de não, como a professora Comer não comentou, não para o centro cirúrgico, né, mas para o pós, para as internações e para o paciente clínico. Eu acho que o ganho seria nesse sentido, eu imagino. Professora, a gente até, quando começou, o Rodrigo, pela primeira vez, falou em estudar tromboelastometria, no início da COVID, né, a nossa primeira ideia foi aproveitar uma coorte que a gente tem no hospital, né, então tem o coorte brasileiro de artrite amatóide, é um coorte de artrite inicial, acompanhada aí no hospital universitário, hoje a coorte vai fazer, o ano que vem, 20 anos, a coorte começou em 2003, começou quando eu era R2 de amato. E, assim, é um coorte grande, né, pacientes acontados de forma protocolar, em todos os parâmetros clínicos, operatoriais, radiográficos de artrite amatóide, a gente sabe que a artrite amatóide é uma doença altamente protromótica, né, os pacientes morrem hoje de eventos cardiovasculares, sendo que eventos tromboembólicos são frequentes. Então, uma ideia que a gente teve no início foi justamente avaliar esses pacientes com artrite amatóide e acompanhar. A questão é que isso não teria como dar uma tese de doutorado, porque a maior parte desses eventos acontece ao longo do tempo. Mas como é um coorte que acontece, né, então ela vai continuar acompanhando esses pacientes aí, a ideia é que a gente acompanha os pacientes pelo resto da vida, né, hoje a gente tem pacientes com 20 anos de seguimento e pacientes com 3 meses de seguimento, mas que vão ser acompanhados. É uma ideia que a gente faça a trombeloscometria desses pacientes, a entrada do ambulatório, e já que a gente segue esses pacientes clinicamente, né, a gente vai ter uma série de informações. A questão também, mais uma vez, é verba para fazer isso, porque a gente não tem como fazer isso como uma tese de doutorado, porque a duração de acompanhamento aí vai ser muito longa. Mas é uma ideia, né, de usar em outros cenários, por exemplo, este cenário de uma doença inflamatória, claramente para a trombótica, né? É um projeto institucional, né, que precisa ter uma série de pacientes grandes e aí as teses vão entrando. Mas aí eu acho que vale a pena, você entrou na questão do financiamento novamente, né, e eu acho que aí também, Rodrigo, lá no seu trabalho, vale a pena, no comentário final, em relação aos custos, né, porque você faz uma discussão, lá no início, inclusive, quando você traz a questão, né, do dedímero em si, que ele não é, não funciona muito bem com o marcador, porque ele não discrimina do ponto, né, de vista biológico e clínico, qual é o fenômeno, né, mas também talvez valha, a gente sabe que é mais caro, tal, mas não é também para inviabilizar, não é isso, mas também talvez valha a pena trazer essa questão dos valores. Porque como a gente está falando, né, em rastreio de biomarcadores para incorporação na clínica e para incorporação no SUS, né, então esse também é um dado importante, então acho que vale a pena algum comentário sobre o custo, exatamente para a gente ir trabalhando essas questões, né, do custo-benefício, né, então se é uma situação que vai, né, trazer uma economicidade no uso racional, né, de medicações que são caras, né, então quanto que isso vale a pena, mas eu acho que vale a pena algum comentário que seja na introdução, né, ou que seja na própria discussão mesmo, quando se fala da potencialidade do uso, né, dessa metodologia, e colocar um pouco sobre essa, um parágrafo sobre a questão de custo, eu acho que vale a pena. Ok? Muito interessante, muito interessante, realmente. Então, da minha parte é isso, eu estou satisfeita, né, e... Então, fique à vontade, se quiser fazer algum comentário também sobre as minhas considerações, e eu finalizo. Eu só tenho realmente a agradecer, professor, realmente desde o início, né, a sua participação foi primordial, né, para que o trabalho acontecesse, e gostei muito das considerações, né, de quem não é especialista no tema, né, e busca as coisas que a gente, às vezes, não percebe. Eu gostei muito, realmente, e esse negócio de falar de custo, eu acho que é interessante, porque, às vezes, a gente, como médico, se furta muito a falar, né, de finança, né, de valor, fica pensando só no lado técnico-científico de bem para o paciente, mas a gente esquece de falar isso, e pode ser que a gente esteja deixando informações importantes passarem, né, por exemplo, dessa, se eu faço um rotem, um natem só, uma curva só, que no nosso topo privado aqui em Brasília, deve estar falando, sei lá, uns 200 reais, e eu adequo a dose do Clexane para ele, provavelmente vai ser custo-benefício, que talvez impeça que aquele indivíduo, por exemplo, receba uma dose, sei lá, plena de Clexane, e, às vezes, ele não precisaria, né, se eu tivesse uma comunidade que fornecesse esse valor. Eu achei muito pertinente esse comentário que a gente deixa de pensar. Eu, professora Elza, agradeço muito, como o Rodrigo colocou, né, assim, na verdade, todos esses estudos que estão acontecendo, das linhas FORCE, da linha PRAUDES, da linha PREGNA, da linha BORN, aqui, da linha TARGET, né, todos esses acontecem porque o hospital se organizou para permitir e estimular que eles acontecessem. Então, não teriam acontecido, não estariam acontecendo, se a gente não tivesse toda essa estrutura do hospital, que veio na, que é representada por sua pessoa, e da professora Deide, que foi um grande estímulo desde a fase inicial. Mas, é, todos os seus comentários vão ser incorporados, o objetivo eu achei interessantíssimo, né. Agora, este final aqui, né, que veio quase fortuito do custo, esse é extremamente interessante porque nos abre até, veio aqui uma outra ideia, a gente está, em um dos convênios aqui, trabalhando junto com a nossa Faculdade de Economia, o professor Elvito da Faculdade de Economia, nos estudos FORCE, a gente está calculando o impacto, né, econômico que a gente teve por afastamentos laborais evitáveis, né. E agora me veio a ideia de trabalhar com ele também, fazer uma análise de custo aqui. Então, acho que a gente abre uma outra ideia, até para os resultados que a gente já tem, na forma de trabalhar aqui. Mas, acho que foi essencial. Então, agradeço novamente sua participação. Eu que agradeço. Por tudo, por ter permitido que isso acontecesse, a gente tem todos os desdobramentos, né, O COVID foi uma tragédia na vida, né, de todos nós, mas foi uma catarse também, uma catálise, catalisou vários fatores e o CRIP catalisou para nós uma nova era aí da pesquisa aliada à assistência e acho que a gente vai caminhar muito bem. Nas próximas teses que a professora Carmona vier, a gente vai estar com financiamento, tudo que a gente vai fazer. Eu acho que assim... Com certeza. Com certeza. Eu que agradeço. Agradeço muito o seu trabalho, Lícia. Obrigada, professora. Muito obrigada. Vou chamar nosso terceiro, então, avaliador, professor Leopoldo. Professor Leopoldo, como... A professora Elza Cocô foi professor dela, foi professor do Lauro, foi professor do Rodrigo, foi meu professor também e foi meu orientador de doutorado. Então, existe aqui uma relação de afetividade e uma relação... Você pediu que é uma relação quase que, né? Familiar. Então, assim, é um prazer ter o doutor Leopoldo aqui e dizer que, assim como eu, as relações de afetividade dele não afetam a análise dele. Então, assim, doutor Leopoldo, estamos esperando as suas considerações. Boa tarde, professora Lícia, orientadora e presidente dessa defesa. Professor Lindo, que já não está presente, mas que é o co-orientador. Professora Noronha, Elza Noronha, nossa superintendente, diretora do Hospital Universitário. Professora Carmona e o professor Lauro. Então, boa tarde a todos. E, na verdade, o desafio é por isso é que eu fui chamado, é tentar contribuir com a tese do Rodrigo. Acho que eu quero agradecer o convite, acho que dentro do Covid, talvez seja um dos grandes desafios de entendimento é o fenômeno de trombose, realmente. Eu acho que vai modificar completamente o nosso entendimento de doenças e eu acho que é um desafio tremendo. A microtrombose que ocorre no pulmão, a gente não consegue, na maior parte dos pacientes, detectar por imagem. Detecta na patologia. ela existe, ela é muito mais frequente que outras viroses. Desde o início ela traz problemas, porque o Covid grave ele não tem problema de sangramento, mas, desde o início, o fenômeno de trombose era assustador. As macrotromboses podem chegar, pacientes de terapia intensiva a 50% no início das casuísticas. Então, é sempre um fator muito assustador no tratamento desses pacientes. E nesses dois anos de pandemia, uma das coisas que, um conceito talvez que tenha incomodado muito é a questão da imunotrombose, misturar sistema imunológico com trombose era algo que não era nas outras condições patológicas não era tão intenso como no Covid. Então, a professora Carmona ela tem toda razão quando ela chama atenção da variabilidade que tem aqui na doença do Covid e eu diria que houve um avanço tremendo, professora, quando a gente estuda determinantes genéticos e imunológicos. Puxa, hoje é um capítulo dentro do Covid. O que não evoluiu muito, talvez, é descobrir os determinantes da hemostasia. Quais são os fenóticos que ou em um desses pacientes a gente só tem que dar trombose. Mas quem são esses pacientes? Isso traz um dilema porque muitos pacientes ou morrem de trombose ou morrem pelo tratamento. Então, foi tentado a aspirina, muitos trabalhos mostraram que aumentou a hemorragia e alguns pacientes faleceram de hemorragia e o paciente na terapia intensiva, obviamente, que ele vai estar mais protegido de usar anticoagulantes porque você detecta os fatores tradicionais de trombose, faz profilaxia, mas o Rodrigo já falou da dificuldade que o médico intensivista tem de personalizar os tratamentos. Por outro lado, os pacientes que não têm, que estão em casa com forma leve, moderada, com marcadores de edímero alto, muitos desses pacientes foram erradamente anticoagulados e tiveram complicações graves de hemorragia. Então, esse é um capítulo que está aberto ainda, acho que para mim foi extremamente importante porque ele atualizou minhas reflexões sobre o papel da coagulação. Então, a sua tese me ajudou muito, Rodrigo. Considerações, então, sobre a tese. Eu acho que está muito bem escrita. Então, foi agradável a leitura. Sua aula, sua apresentação também foi muito... Você é um bom expositor, material didático que você apresentou, muito bom, muito fácil de leitura. Bem, a tese está bem escrita e tem todos os elementos para a gente fazer a análise. Gostei do estilo. Raríssimos erros de digitação e uma única referência bibliográfica que depois eu vou... Que não está citado no texto e está lá na referência bibliográfica. Bem, a questão do mérito da sua tese. O COVID, ninguém tem dúvida que, como pandemia, talvez tenha sido um problema de emergência em saúde pública mais importante dos tempos modernos. Então, eu acho que a coragem de vocês de trocar um projeto que estava andando por esse projeto, mas eu sei porque a doutora Alicia já tinha colocado que, logo no início, antes do Rodrigo entrar na pós, ele já vinha namorando a possibilidade de usar... Ele tem um pendor para estudar esse fenômeno de coagulação e era uma das possibilidades. E aí, trocar tudo e entrar no... Foi... É um... Mostrou coragem. Então, isso também é importante num aluno de pós-graduação é ter coragem. Obviamente que as circunstâncias para a troca teve todo o apoio institucional. A professora Elza representa exatamente esse grupo de gestores corajosos que mostraram que valeu a pena fazer esse investimento. E a professora Laila, que é coordenadora do programa, que também ajudou a viabilizar essa... Digamos assim, esse paradigma de fazer projetos ligados à COVID durante o início de uma pandemia, que a gente não sabia para mim que a gente ia. Portanto, existe relevância social, científica e acadêmica para a realização do seu estudo. Gostei muito da introdução. E aí, muitas coisas que eu vou perguntar são dúvidas que apareceram no meu... na minha leitura. Na página 30, lá na fisipatogenia, eu sugiro que atualize os mecanismos imunopatogênicos. Porque eu sei que você, quando escreveu, uma das coisas mais incríveis nessa pandemia é o que era verdade ontem e não é verdade hoje. Portanto, sugiro atualizar os mecanismos imunopatogênicos. Faltou determinantes genéticos, imunes, de resistência, susceptibilidade. Acho que hoje a melhor revisão que abrange tudo, inclusive coagulação, é de Akiko Ivasak, que é uma professora lá da Universidade norte-americana, que fala sobre... É do Nature, eu vou mandar para você. Essa é uma vantagem de, digamos assim, de... Se não acabar aqui, eu vou lhe mandar um artigo do Nature, dia agora de 11 de março de 2022. Então, a gente tem que lembrar que a tese ainda constitui, ela vai para o repositório lá da biblioteca, e ela ainda é muito usada na América Latina toda, na África. Às vezes, eles têm mais acesso à sua tese para ver detalhes do projeto do que o artigo propriamente pedido. Então, a versão final, acho que vale a pena. Outra coisa que está na fisiotatogenia, que chamou atenção, é que a questão da idade. De longe, o maior fator de risco continua sendo para qualquer desses novos genóticos, qualquer um deles é a idade. A sua população é uma população privilegiada, tem poucos idosos, a mediana mostra que não tinha muitos idosos, mas eu tenho que colocar na sua fisiotatogenia que continua sendo destacar isso, porque isoladamente ela bate qualquer fator de risco. Então, se ele tem, obviamente, a idade e os fatores de risco tradicionais, você mostrou obesidade, e acho que esse é um ponto importante. Quando a gente vai no seu realce dependente de anticorpos, que é na página 31, aí às vezes talvez a página eu me perda aqui, porque eu coloquei o... Não ficou claro para mim se o que você está falando é um equifenômeno ou se é um determinante importante. Hoje, talvez o mais importante seja os autoanticorpos. Por isso é que a fisiotatogenia de um artigo novo é importante, porque ele mostra exatamente quando o interferon tem que produzir, que é no início da infecção, você não desenvolve a doença. Se o interferon vem numa fase tardia, aquela tempestade descontrolada. E a presença de autos anticorpos, isso tem sido demonstrado aqui também em São Paulo, a professora Maiana Zatz, lá de São Paulo, da USP, ela mostrou que é um determinante risco. Eu fiquei na dúvida se esse realce dependente do que você falou de anticorpos, ele é um epifenômeno ou faz parte já do... Qual é a sua opinião? Eu coloquei aqui, professor, na fisiotatologia, como situações associadas que poderiam acontecer no indivíduo que desenvolve o COVID e que podem explicar maiores gravidades. Não como a situação vai acontecer em todo mundo, obviamente, assim como a tempestade de citocinas não aconteceria, mas possibilidades de acontecer. Não tem nenhum que poderiam acontecer. Realmente, eu acho que dá para explicar melhor, colocar isso como uma perspectiva mais clara do que realmente representa esse fenômeno. Como eu falei, isso é muito dinâmico. Nessa questão do que é dinâmico, vale a pena quando você fala da resposta imunológica inata, voltar com aquela do texto descrever a produção de, quer dizer, essa questão do interferon, a produção de interferon. Eu vou mandar a referência, eu acho que ela é bastante atualizada para todas essas fisioterapatogenias, dos elementos que você falou aqui. na página 33, na resposta imunológica adaptativa, linhagem mieloide, esse talvez seja um dos elementos mais importantes hoje de gravidade, porque a resposta mieloide alterada, que eles chamam de mielopoese emergencial, ela é talvez, é um dos elementos de gravidade, quer dizer, você ter formas jovens, detectar formas jovens durante a a a a covid, é um fator de péssimo prognóstico, e eles chamam isso de mielopoese emergencial. É lógico que a dificuldade, a gente precisa de exame de cito fluxometria de fluxo, isso às vezes a gente não tem na rotina, mas é certamente um dos grandes biomarcadores. Deixa eu ver aqui, bem, quando a gente vai na página algumas coisas, na página 36, você fala de disfunção, aí é a questão do professor de semiótica, até hoje eu continuo, disfunção de olfato e gosto e paladar, isso na verdade é de hegeosia, parosmia, então vale a pena colocar as palavras corretas. Ele comentou isso ontem, doutor Leopoldo, ele comentou exatamente ontem, ele fez uma tese última vez, ele falou, nossa, cometi uma cardíaca. Não, impressionante, lê, lê, lê e ainda aparece erro. Eu acho fantástico isso, porque eu tenho certeza que vocês são perfeccionistas em leitura, mas é isso mesmo, a gente vai à exaustão, mas continua. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, está na página 39, e aí eu queria fazer uma sugestão. Na página 39, a figura do Cruz e colaboradores, esse artigo do Cruz e colaboradores, talvez na época que você deu, ele fosse um artigo importante, mas, ela é didática, mas está muito atualizada. Quando eu vi o rodapé das terapias potenciais, eu vi, cloroquina, hidroxicloroquina, acho que a professora Elza deixou passar o rodapé ali, mas não vai, isso valeria a pena deixar na época do, que foi feita a tese, mas em dois anos não dá mais. Então, está aqui, transfusão de plasma imune, terapia potencial, não pode, não está contraindicável. Então, nem, eu acho que tem que refazer, ao meu ver, ela é didática, mas ela tem uma série de, por exemplo, exames, a gente vai ver, essa referência de patogenia, ou de revisão, ela ficou um pouco desatualizada. Então, deixa eu ver aqui. Na página 41, onde você fala exames de laboratório, esses exames de laboratórios são solicitados para todos os pacientes, porque depois eu entendi que muitos pacientes não fizeram os exames, porque tem aqui, esse, página 40, exames laboratoriais. Eles são para todos os pacientes ou era o planejamento inicial? Ah, não, professor, não, desculpa, aí é só como estar em uma fase só descritiva de maneira geral para a doença, sem relação nenhuma com a minha amostra. Ah, sim, eu acho que ele sofre o mesmo, digamos assim, o mesmo grau de desafio, talvez valesse a pena, digamos assim, atualizar. Por quê? Você coloca aqui, hemograma, neutropenia e trombocitopenia, plaquetopenia, observado em 30% dos casos. Aí você deve ter tirado dessa revisão das três referências que você colocou lá. E aí, albumina, identificar aconestimento hepático que em cerca de 75% dos casos tem lesão hepática, hipoalbuminemia, desconheço isso. Aí depende talvez do... Eu não sei de que referência dessas três aí que você se baseou. Então, ficou um roteiro que talvez valha a pena saber o que... Em que situação foi, né? Em que situação, né? Porque se não vai ficar... A mesma coisa quando se faz a revisão na página clarínica e dois do tratamento, né? Entre esses inibidores, em número de medicamentos, o que a gente tem hoje? Tem que ser atualizado porque de tratamento com forte recomendação para forma grave. Corticóide. Inibidores de teleocina 6 forma grave. parecitilíde. Isso é... com evidência científica. Então, acho que você deve incorporar talvez, minha sugestão, é a nona revisão de 3 de março de 2022 da Organização Mundial de Saúde que foi publicada no... Eu também Caúana não é a coautora da... Letícia, não é? Letícia. Isso. Por quê? Porque lá tem os níveis de evidência, aquilo é... Agora que eles chamam guidelines atualizados mensalmente, então, isso foi sendo incorporado e algumas coisas foram... isso aqui se não fica muito geral. Quer dizer, só a tese muito atual, moderna, mas com alguns conceitos do início de março de 2020. Eu acho que tem que passar um pente fino aí. Na página 47... Na página 43 ainda tem na tromboproflaxia tem um único... Na segunda linha onde se lê químio-proflaxia tromboproflaxia. É erro de digitação. Deve ser o único erro de digitação aí do sua tese. Tem mais, tem mais. Tem mais, mas é... Mas essa da tromboproflaxia... Aí é o seguinte... É... Existe uma... Essa questão das tromboproflaxias e tratamento é algo que está cheio de guidelines e consenso e tem saído e ainda não acabou. então acho que talvez você possa como referência pegar a conclusão do CHEST de 7 de fevereiro de 2022 que eu também encaminho porque lá ele dá um avanço quando é que os processos gerais de tanto de tromboproflaxia é... Por exemplo, não há hoje em abril nenhum papel de uso de dose intermediária salvo talvez você queira personalizar com essa proposta de um biomarcador mas como terapêutica ela foi excluída ao longo dos trabalhos que foram feitos ao longo do tempo é... então deixa eu ver aqui na página... aí eu vou avançar aqui deixa eu... eu estou com o texto aqui aberto não estou com ele em papel então espera aí aí você descreveu a metodologia toda adequadamente na página 64 lá nas limitações da sua técnica a pergunta que aí vivendo a aula eu acho que eu consegui entender bastante da técnica se for no didático mas qual é hoje a sua como é que você superaria a variabilidade das diferentes técnicas porque esse é um ponto que o seu trabalho depois eu não vou discutir o trabalho mas o seu trabalho ele foi já está numa revisão sistemática seu trabalho e ele fala das diferentes técnicas como um fator limitante qual é a possibilidade de reduzir a variabilidade das diferentes técnicas desculpa professor diferentes técnicas em que sentido? para para as tromboelásticas a técnica de tromboelastometria eu entendi que existem ele não é padronizado em todos os apesar do aparelho ser o mesmo ele não é padronizado há uma diferença entre reagentes deve ter alguma coisa que dá uma certa variabilidade das técnicas de tromboelastometria foi isso que eu entendi tá o que acontece os testes liberados os testes padrão liberados pela no Rotem Rotem é o nome de marca desse aparelho então são aqueles lá então é o X-Ten o Intenf tem tem outro dois confirmatórios eles seguem uma padronização porque os reagentes eles são fornecidos por uma só pessoa que é o produtor do aparelho então é a mesma empresa que produz o aparelho e só ela que produz o insumo então não existe fornecedor um outro fornecedor chinês que forneça um insumo para o Rotem então nesse sentido existe uma padronização o que acontece que realmente eu já vi algumas vezes ou com certa frequência é que autores que têm uma capacidade sei lá que em relação com a empresa não sei eles conseguem fazer testes personalizados para estudar alguma situação específica então por exemplo se ele quer estudar a existência de fibrinólise eu quero saber se o indivíduo tem um nível elevado de inibidores da fibrinólise então ele faz um teste na TEM específico que tenha TPA que tenha um ativador do plasminogênio tessidual naquele ativador então ele consegue fazer um estudo específico mas se você se a gente seguir exatamente o que foi feito pela sugerido pelo fabricante a princípio tem que os complicadores os fatores pré-processamento que podem sofrer algumas alterações mas se a gente respeitar as orientações em tese é para ser reproduzido porque o sumo é o mesmo a parede é o mesmo e aquelas variações pré-teste aí depende do pesquisador realmente que me seguir a norma aí sim eu concordo que pode haver variação se eu coletar o sangue e colocar no gelo e deixar ele no gelado de 4 horas realmente o resultado não vai ser o mesmo se eu deixar ele na bancada e não quer acercer antes de correr o teste também realmente vai ter alteração muito bem se eu coletar com hemólise fazendo muita pressão na rua vai ter alteração no teste realmente então se a gente partir do pressuposto que as variáveis pré-teste foram corretamente mantidas o exame é para ser reprodutivo entendi então não tem padrão ouro padrão ouro é o quer dizer o que dá o controle de qualidade do exame o próprio laboratório fornece é o próprio laboratório existe um um reagente ele faz a zero ele faz a calibração faz a calibração faz a calibração semanalmente usando ou usando o aparelho é calibrado semanalmente com insumo que também é conhecido pelo mesmo conhecido entendi ok talvez vale a pena detalhar só um parágrafo sobre isso porque quem não é da área boia entendi realmente eu não tinha essa ideia não mas entendi agora é muita coisa da metodologia foram perguntados pelas minhas duas as duas professoras a professora Elza foi na questão da distribuição de gênero acho que você tem que colocar lá acho que é um é um viés pode ser discutido tem que ser identificado agora acho que uma coisa que eu senti falta aqui na página 80 que deve estar na página 80 aqui que é a questão ética em pesquisa é você declarar que não tem conflito de interesses porque ao contrário o estudo o estudo é todo autofinanciável não é não é conflito de interesses e você não recebeu na verdade eu acho que quando você descreve a a sua rede de colaboração ou não a rede de colaboração que ela tem que ser descrita você teve facilitadores quer dizer no financiamento mas hoje facilidades foram dadas a você deve estar nos agradecimentos mas não há conflito de interesses então você tem que declarar a sua falta de conflito de interesses eu acho que isso é importante quando a gente vai nos resultados eu tenho uma dúvida que surgiu na leitura dos seus resultados que é a seguinte deixa eu pegar aqui a página 104 é um exemplo é quando você vai ver essas curvas rock é a dúvida é a razão de ver o semelhança infinito como fica o ajuste do modelo quando é infinito não sei se você está vendo aí quando a gente vai lá naqueles numerozinhos tem lá razão de ver o semelhança positivo infinito como é que ajusta um modelo que um valor é infinito pois é a razão de ver o semelhança então a ideia é exatamente alterar a probabilidade daquele resultado ser realmente positivo seria um marcador de desempenho realmente não sei explicar se é feita alguma alteração na nos outros marcadores de desempenho quando a razão de ver o semelhança vai para esse caminho realmente não não sei explicar vale a pena eu sei que você tem consultores que são especialistas nisso tem saber que resposta é essa porque nem no artigo lá eles deram bola para isso e várias vezes tem lá infinito para ajustar algo que vai para o infinito deve ter uma explicação aí eu também não sei procurei mas não consegui trazer para 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 a gente compartilhar hoje então fica para você depois digamos assim ter essa informação para saber se isso tem algum efeito ou não nenhum é só uma curiosidade estatística boa não anota lembra agora a discussão a discussão também está boa você discute seus artigos e a literatura na parte 111 a hipótese que a terapia com heparina não tenha sido suficiente para controlar a tendência trombótica desses pacientes e aí a discussão hoje já das minhas das duas professoras anteriormente eu já estou entendendo um pouco melhor mas o que que você poderia fazer diferente hoje se você tivesse que refazer o projeto queria alguma coisa que você fizesse diferente hoje assim uma das coisas que eu acho que me dá muito é nesse grupo de graves olhando para trás realmente esse grupo de graves eu diria que foi heterogêneo teve paciente igual eu comentei no começo que foi internado porque tinha critérios de gravidade da época mas só com cateta de oxigênio e esse paciente grave estava junto com pacientes graves intubados na UTI então esses indivíduos estavam todos no mesmo grupo então eu diria se fosse realmente refazer esse trabalho que eu classificaria igual a professora Lícia comentou um grave e um gravíssimo um grave e um crítico que eu acho que talvez a gente misturou pacientes que não tivessem a expressão afirmada ficaram misturadas como a nossa é pequena a gente não vai ver não vai conseguir ver essa diferença mas se a gente dividisse isso em três grupos não graves graves e críticos talvez a diferença apareça talvez até mais abundante mais intensa no crítico e quando a gente observa o grupo covid de maneira geral professor é interessante porque no covid de maneira geral muitas das alterações desaparecem quando a gente separa grave não grave algumas outras x de diversas alterações do rotem aparecem talvez se a gente tivesse dividido esses graves em críticos talvez aparecessem mais ou fossem até mais expressivas eu acho que essa seria uma no trabalho dessa transversal eu acho que eu alteraria essa divisão essa divisão concordo com você vou fazer uma parte a impressão que o Rodrigo colocou isso os nossos graves não são todos graves graves então naquele momento os graves vêm do agarrão a gente tinha fez essa são os que estavam internados lá na UTI naquele momento muito paciente era internado na verdade porque preenchia critérios de gravidade que foram considerados posteriormente critérios de gravidade o paciente estava lá para ficar com a 2 ele era um paciente que não era quer dizer ele estava internado no local de pacientes graves exatamente naquele primeiro momento isso aconteceu e isso é interessante porque no estudo da Gabriela que a gente vê cinética de citocina só que a gente avalia ao longo do tempo quatro momentos distintos a gente vê isso bem que a gente tem dentro dos graves subgrupos então a gente vê comportamento bem distinto entre o que a gente chamou de grave e crítico e a gente tem na verdade a gente tem poucos pacientes críticos nesse estudo a gente tem muitos graves que talvez não sejam tão graves assim tanto que a mortalidade no estudo no restante do target a gente tem esse acompanhamento igual a mortalidade não é alta não é alta como a gente observou de forma geral nas UTIs então houve no do Rodrigo não porque a gente tem uma coleta de um número menor mas a gente acho que a gente acabou selecionando um grupo não tão grave assim então eu acho que hoje se a gente redesenhasse lá no início a gente faria esse pensamento nem dividir entre os pacientes críticos na discussão então lá na página 109 página 109 você fala que a tromboproflaxia foi administrada em 90% dos pacientes bem mas você já respondeu desculpe um dos pontos fortes do estudo essa parte você já falou que você faria essa diferença desculpe um dos pontos fortes do estudo é exatamente que foi o primeiro estudo da literatura essa que mostra essa ativação endógena da coagulação usando o Natem eu acho eu acho que esse esse é um vocês foram rápidos deve ter muito estudo saindo mas você mesmo já falou que a dificuldade é logística por isso é que vocês aproveitaram uma janela de oportunidade muito grande você acha que esse exame ele poderia identificar fenótipos de pacientes e aí quando você fala do shutdown ou da fibrinólise da questão da eu acho que esse é um desafio desses pacientes porque a microtrombose pulmonar muito paciente leve tem e alguns tem dedímeros até elevados e o paciente evolui muito bem né mas você falou também esse exame foi mais usado e abusado foi o dedímero pela facilidade do exame que na verdade ele é um grande exame de trombose mas a participação dele na fibrinólise na degradação da fibrina é 0,0 tantos por cento muito muito baixa então isso traz um dilema porque é saber que pacientes que fenótipos a gente pode identificar dos pacientes eu acho que esse é o estudo evoluir para fazer essa identificação então acho que o estudos posteriores como esse foi o primeiro eles vão certamente da mesma forma que a gente tem marcadores de gravidade genéticos e imunológicos teremos em breve alguma coisa que ajude nos pacientes com com covid em relação a trombose essa questão do custo aqui eu acho que foi bem colocado eu não tinha ideia agora eu tenho ideia do uma ideia pequena do custo eu sei que isso é um aspecto importante deixa eu ver aqui aí aí Rodrigo paradoxo paradoxo então isso é uma reflexão é uma autora chamada Nathan Nielsen ela tem mais estudado pelo menos na revisão nas revisões que eu consegui ela é de New Mexico lá dos Estados Unidos é a questão de coagulação em dedímero para tentar entender se chama Nathan Nielsen ela consegue as elevações de dedímero se encontradas mesmo na ausência de macrotrombose ou seja você descobrir trombose na venosa profunda ou pequenos trombos pulmonares ou qualquer outro macrotrombose macrotrombos também ela consegue ela viu não há uma hiperfibrinólise sistêmica os pacientes na verdade o grupo que ela estudou tinha uma fibrinólise sistêmica deprimida e resistência a fibrinólise endiógena parece a teoria que ela tem levantado é que essa hiperfibrinólise ela é tessidual mas é insuficiente para ter uma fibrinólise sistêmica e aí é interessante porque talvez no pulmão os microtrombos sirvam até para impedir a disseminação do vírus portanto esse é um paradoxo a gente ter trombose na cabeça do clínico é igual a anticoagulante acho que seu como é que você encara esse paradoxo que os clínicos porque você você mesmo falou que uma das contribuições talvez é você levar acho que a professora Carmona que falou tirar esse exame particularmente do centro cirúrgico do anestesista para uma prática clínica mais ampla e aí é possível que a gente tenha que evoluir no entendimento desses paradoxos então como é que você encara isso essa possibilidade quer dizer na verdade pois é de pulmão é realmente o paradoxo eu acho que eu vou com a cabeça de anestesista se a professora me permitir eu acho que a gente trata o que a gente está vendo agora então se naquele momento segundo o conhecimento que a gente tem trombose é deletéria eu acho difícil a gente conseguir sem um outro dado mais robusto deixar de mudar o anticoagulante é possível que quando a gente usa mais o anticoagulante talvez só o vírus espalhe mais igual o senhor está comentando é possível mas aí vai se gerar uma nova evidência e a gente adapta a atuação para essa nova evidência mas eu acho que no momento que a gente está lá é com essa informação e eu faço por exemplo um paralelo então o paciente está sangrando e eu faço um botente e eu tenho que eu preciso de fibrinogênio eu reponho o fibrinogênio e esse é um paciente coronariopata que tem um monte de fatores de trombose eu sei que esse paciente pode trombosar depois mas eu vou ter que dar pró-trombóticos durante ali porque é o que é preciso salvar a vida dele depois naquele outro segundo tempo que ele já continua vivo eu vou fazer a profilaxia para que ele não tenha agora os efeitos trombóticos a impressão que eu tenho é que a gente está mais ou menos evoluindo assim como o senhor contou o conhecimento está sendo gerado se até o momento o que a gente entende é que a trombose é um grande matador de pacientes e a gente precisa utilizar essas medicações a gente vai ter que usar talvez utilizando o método como o Rotem para usar com mais parcimônia mas se a gente começar a usar mesmo assim com mais parcimônia surgirem novas evidências aí a gente vai ter que trocar as evidências trocar as condutas né e será que estamos fazendo a coisa certa é isso é angustiante eu acho que o desafio do clínico você colocou na terapia intensiva que não tem muito tempo para quer dizer você você fica eu me lembro que quando eu trabalhei na terapia intensiva do Andaraí a questão do anticoagulante naquela época a gente usava a heparina não fracionada e era um caos cada um tinha um protocolo mas é uma coisa muito empírica como é que três décadas e meia depois quatro décadas a gente ainda continua às vezes tratando empiricamente se envolvendo muito mas quando a gente tem o paciente naquele caso é o desafio de saber o que a gente eu concordo com você entendo que você talvez até por ser anestesista é mais pragmático então é o pragmatismo do anestesista e é isso acho que essa sua tese ela ela vai trazer muita luz para os clínicos que estão no front atendendo os pacientes mas professor é uma coisa que eu sempre achei interessante né assim estudando hemostasia né porque a hemostasia eu quando fiz anestesia há 20 anos a gente realmente não usava botem não existia na prática assim e era paciente se eu gostar grande você vai fazendo ah é plasma é plaqueta se tiver plaqueta faz se conseguir criar e eu achava aquilo na encosta totalmente loucura total né um alvo não tinha uma coisa para você um alvo para você procurar para você alcançar né era uma coisa totalmente empírica que você ia fazendo e gastando e jogava aquele monte de frasco de hemocomponente no chão no final da cirurgia e você achava que tinha feito o certo eu fui vendo estudando mais da hemostasia que o rotem descortinou um monte de informação que a gente não se atentava né então a gente sabe que o paciente a gestante ela sangra por deficiência de fibrinogênio então não faz sentido recorrer outros fatores de população naquele momento só para dar um exemplo e a impressão que eu tenho é que a pró-trombose ainda está nesse 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 nevoeiro interessante informação cada um faz o que acha que tem que fazer e não tem não tem um dado não tem um parâmetro objetivo que você possa usar quem sabe a trombelação metrô consiga dissipar um pouquinho desse nevoeiro também eu estou aqui prestes a pedir meu primeiro tombo relaxograma a qualquer momento eu vou procurar você para vou procurar você para fazer a interpretação adequada olha a bibliografia está está muito boa acho que a referência 24 eu não achei a citação do texto essa foi a única referência 24 não está no texto talvez fosse até a questão do interferon mas não vou dar uma olhada o seu artigo já foi capturado pelos gregos ele já está em uma revisão sistemática que saiu agora em abril sobre a aplicação do Natem então eu acho que os gregos eles publicaram o Diagnostics que é uma revista de diagnóstico e ele provavelmente alguém do grupo deve ter feito a revisão do seu artigo do Ples One e aí possibilitou ele rapidamente botar e ele ficou muito empolgado com o seu artigo porque ele coloca lá ele destaca inclusive Aires e colaboradores avaliaram o status de hemostasia dos pacientes com covid entretanto os dados relatados a respeito do valor pelo ensaio Natem para coagulopatia e sua eficácia para orientar a terapia hemostática são altamente variáveis entre os estudos publicados aí ele cita aqui não só a metodologia mas os pacientes e é uma variabilidade por isso que há necessidade de definir claramente sua faixa de referência e limite para diagnosticar distúrbio de hemostasia eu achei muito interessante o seu trabalho foi citado a exaustão nesse artigo então vocês já estão citados eu não sei se você tem esse trabalho eu mando para vocês também gostaria bem um aspecto que eu acho que nos agradecimentos talvez agradeça ao EFEM pelo auxílio no fornecimento de insumos para os testes da tromba elastometria o que é o EFEM é uma pessoa é um laboratório o que é o EFEM o EFEM é a empresa que comprou o Rotem era feito pela Tem International que era a empresa alemã a UFEM é uma empresa espanhola salvo engano que comprou a Tem escreva direito lá porque isso aí eu achei que foi importante na sua tese é um agradecimento talvez você tenha que colocar porque eu li não entendi agora eu entendi o que você falou mas talvez então eu acho que é uma produção científica a sua tese de qualidade mostrou maturidade maturidade em responder que é muito importante você tem dependência como cientista então parabenizo a você aos seus orientadores e ao programa eu acho que o programa ganha muito com um tipo de tese igual a esse fico muito feliz tendo sido coordenador do programa de ter tido a chance de avaliar a sua tese uma tese de qualidade agradeço e passo a palavra a nossa presidente doutora Lissa obrigado obrigado doutor Leopoldo pelas contribuições com certeza vamos revisar essa introdução foi escrita ao longo do tempo na verdade agora quando estava só aguardando a publicação para pedir a defesa mas realmente o Rodrigo vai atualizar e eu vou ajudar nesse processo de atualização das referências e obrigado pelas sugestões pertinentes de sempre vão ser todas incorporadas e não é nós temos um suplente que está presente embora a banca esteja completa como ele está aqui nos acompanhando Laura eu vou pedir permitir que você faça umas breves observações aqui tá bom? Obrigado professora Lissa boa tarde a todos as observações são as mais breves possíveis mesmo não tenho o que falar o Rodrigo foi brilhante no trabalho trabalho publicado numa revista de relevância trabalho como doutor Leopoldo já citou já citado então só elogios ao Rodrigo já havia assistido algumas aulas dele antes na sociedade de anestesia aqui do Distrito Federal quando ele fazia parte o tema realmente sobre a coagulação domina o assunto como ele pôde demonstrar nessa aula do doutorado se estava nervoso eu não sei porque ele controlou todo o nervosismo didática excelente os slides muito bem postados muito bem feitos com as informações claras mostrou completo domínio e foi uma perfeição a aula no trabalho como já citado por todos tem algumas falhas de digitação imagino que das longas horas nas madrugadas cansado às vezes o dedo não acompanha o cérebro e possa ter havido esses erros eu fiz algumas anotações depois eu os envio uma coisa que explicando uma coisa que chamou a atenção do professor Leopoldo com relação a razão de verossimilhança tendendo ao infinito a explicação é um pouco matemática a razão de verossimilhança positiva é a sensibilidade dividido pela 1 por 1 menos a especificidade então quando a especificidade naquela curva é 100% a divisão seria por 0 e essa divisão matematicamente tende ao infinito então essa explicação para o fenômeno ali do infinito que realmente chama a atenção uma coisa que a professora Elva também citou que me chamou a atenção seria com relação a exclusão de pacientes eu notei que esse dado não foi citado quanto era uma amostra de conveniência os pacientes consecutivos mas não foi citado quantos pacientes foram foram arrolados inicialmente e quantos final foram analisados acho que isso seria um dado interessante para trazer mais para a realidade do nosso mundo ter pacientes excluídos ainda mais com alguns fatores que eu considero bem estritos como de exclusão como uso de antiagregantes plaquetários é provável que muitos desses pacientes já tivessem em uso e era um critério de exclusão talvez isso também processe algumas outras informações ao estudo na faixa do de não haver viés de seleção e engrandecer trazer mais para o mundo real uma coisa que me chamou atenção também os dados foram antes de 2021 de 2020 dos pacientes então ninguém estava vacinado nessa época que a vacina seria um fator de confusão aí talvez houve aquele no começo da vacinação a propaganda de que era pró-trombótica a vacina então talvez o tromboelastograma numa outra época talvez pudesse ter mostrado isso ou excluído essa hipótese e também ter agregado nesse sentido a literatura bom finalizando prometi ser bem breve menos de cinco minutos uma coisa que me chamou atenção aqui no texto que eu recebi lá na página 45 na linha 7 tem um símbolo do igual com um colchete com a concavidade para a direita igual eu mandei aí que parece uma carinha triste e eu queria falar para o Rodrigo não fique triste não esse trabalho foi brilhante está publicado a aula foi brilhante essa é uma etapa importante da vida acerta lá para uma carinha para uma carinha feliz que foi tudo maravilhoso perfeito parabéns mesmo e é isso que eu queria deixar de comentário obrigado não tinha visto essa mesmo muito obrigada Laura se você puder mandar depois as sugestões também onde você detectou os erros a gente agradece para poder deixar a versão que vai para o repositório da Capos o mais próximo possível do perfeito muito obrigado então mais uma vez a banca eu passo agora antes da gente passar para o recesso para as minhas considerações agora como presidente da banca primeiro tenho que declarar um conflito de interesse que foi levado ao programa de pós-graduação e ao decanato eu sou casada com o Rodrigo somos namorados há 30 anos casados há 20 anos então ele poderia ter escolhido qualquer outro professor do programa de pós-graduação nós temos excelentes professores qualificados aqui na banca por exemplo dois e ele escolheu justamente a única professora com quem era casado então levei a proposta para a doutora para o senhor Laila para saber se haveria problema e ela levou o decanato e como eu sou orientadora mas eu não voto aqui na aprovação da tese eu pude orientar então o Rodrigo também acho que foi muito corajoso nesse aspecto eu não sou uma orientadora fácil sou uma orientadora exigente criteriosa enjoada sabe disso tem mais de 20 alunos orientados mas mesmo assim ele me escolheu como orientadora e mais uma prova de coragem então declarado esse conflito de interesse eu digo que é uma honra presidir essa banca Rodrigo é um aluno a concluir seu doutorado de forma brilhante numa fase tumultuada ele conclui com um pouco mais de dois anos dois anos e meio agora no programa teve que mudar o tema de estudo com a emergência da pandemia covid então como a gente falou ele diria isso da tripanossomias tanto eu quanto ele começamos nossa vida na pesquisa com tripanossomias e uma tese pronta uma tese lindíssima aliás com resultado brilhante essa tese vai vai pra frente daqui a pouco nós veremos a defesa com outro aluno mas é um resultado muito interessante que vai mudar possivelmente a conduta também no manejo de pacientes imunossuprimidos então um impacto imenso o dato que ele que foi estudado ainda assim ele decidiu que gostaria de mudar pra estudar tromboelastometria porque como deu pra ver ele sempre teve um interesse muito grande pela área sempre foi um apaixonado e então fez essa aposta arriscada já com a tese pronta de mudar tudo e foi de uma dedicação integral então assim desde o princípio a gente sabia que não seria possível conseguir o fomento tão rapidamente a tempo de pegar naquele período em 2020 a gente acreditava que a pandemia estava acabando então a gente nós temos que estudar antes que isso passe não imaginávamos que viria ainda uma outra onda uma outra onda então a gente estava imaginando que aquilo ia cessar rapidamente nós tínhamos uma janela que ia se fechar rapidamente então tinha que ser estudado naquele momento então ele fez a opção pelo investimento financeiro mas muito mais que isso no momento em que não se conhecia muito sobre a doença a gente começou a coletar lá no início a gente não tinha como delegar a um técnico a um outro profissional que coletasse esse material na casa dos pacientes os que estavam internados eram coletados por nós pelos profissionais da saúde sobre a parte do grupo inclusive que está aqui hoje as outras doutorandas da tese mas em casa quem que nós íamos designar para em casa naquele momento não tinha como fazer isso então foi o Rodrigo na casa de todos os pacientes rodou o DEF todo então onde quer que esse paciente estivesse então ele realmente vestiu integralmente a camisa e o material coletado serviu para a tese dele mas para a tese também das outras alunas dos outros alunos que fazem parte desse estudo grande estudo que é o Target então acho que assim demonstrou uma coragem como eu falei de me escolher como orientadora de trocar o tema da tese com as coisas andando e de participar dessa forma tão ativa ele conclui então com ainda teve a coragem de fazer tudo isso fazendo o MBA ele está fazendo terminando o MBA também em gestão de saúde então tudo aconteceu de forma simultânea são quatro publicações relacionadas à tese que ele estava desenvolvendo então o nosso programa exige que a gente tenha o aluno tenha pelo menos o aceite de uma publicação a um ou a dois ou duas acima de P1 então ele preencheu o requisito lá atrás e ainda assim teve todas as publicações relacionadas como o doutor Leopoldo colocou já com citações e trouxe um acréscimo de uma informação inédita de grande importância então é uma honra é uma honra realmente ter orientado o Rodrigo ter sido escolhido acho que a escolha pela minha pessoa foi uma prova de confiança e de humildade também bem eu acho que assim muito importante parabenizar o programa de pós-graduação o doutor Leopoldo citou aqui a professora Laila que estava conosco aqui no início da apresentação saiu por volta das 15 e 19 a professora Laila ela abriu a possibilidade quando todos os programas de pós-graduação pararam praticamente a universidade parou as universidades pararam ela abriu uma seleção excepcional para que esses estudos covid pudessem entrar então foi uma solicitação assim foi uma aposta muito grande porque foram muitos alunos 16 alunos como eu falei só o do hospital e com para entrar com estudos que poderiam ser concluídos ou não a gente não sabia como aquelas coisas iam andar e assim foi uma também muito corajosa e está colhendo os frutos então nós estamos com 22 qualificações de defesas consecutivas agora com os estudos covid então foi uma professora Laila foi corajosa visionária e colhe agora os frutos disso parabenizar o hospital como eu já falei o hospital no momento também de sobrecarga assistencial o hospital ficou responsável pela o hospital se transformou na verdade numa grande usrag e assim teve essa também visão de estimular a parte da pesquisa e conseguiu cumprir suas metas tanto na assistência quanto na parte de pesquisa e segue agora com o gestor para menos disso com a sala de apoio ao pesquisador então a professora Elza e a professora Deide também pelo apoio e pela visão agradecer o grupo target o grupo o estudo target um estudo de biomarcadores em covid um estudo bem amplo ele foi desenhado pela professora Patrícia Schum esse é o pós-doutorado a professora Patrícia Schum é dermatologista então desenhou um projeto imenso sob orientação do professor Ciro também da dermatologia e agregou diversos professores então a gente tem além da própria professora Laila o professor Alexandre que estava aqui também o professor Otávio o Cleandro que está terminando agora o doutorado e a gente tem inúmeras doutorandas Gabriela Maíra que está aqui conosco a Elia a Fran a Carol a Raide ou seja um grupo grande muito produtivo então assim que vai trazer informações também cada um em sua área muito importante isso para com biomarcadores de formas diferenciando sobretudo formas leves graves e alguns desses graços críticos de covid agradecer muito o nosso coorientador professor Lindo que estava aqui no início a Fiocruz tem sido uma ajuda indispensável para nós um cenário um cenário de limitações de recursos há mais de 10 anos o professor Lindo é um grande parceiro de pesquisa Fiocruz sobretudo René Rachu Minas Gerais traz toda a sua parte não só de estrutura física mas também a parte de realmente de empenho o professor Lindo coorientou essa tese passou infinitas horas com o Rodrigo revendo a parte toda das árvores de decisão da parte estatística ele tem uma ajuda indispensável para que esse projeto aconteça essa e os outros que também está como coorientador então não só o Lindo mas também Laurence e Matheus no trabalho de estatística de árvores de decisão da Universidade do Triângulo Mineiro então é uma grande felicidade trabalhar com esse grupo eu acho que uma das grandes forças né da pesquisa no nosso país é a colaboração então assim a gente tem trabalhado muito em colaboração e assim que a gente consegue obter os resultados mesmo quando a gente tem outras dificuldades agradecer muito os colegas aqui da banca já agradecer cada um diz que cada um tem uma participação importante cada um foi escolhido por um motivo específico o Rodrigo tem uma admiração imensa pela professora Carmona que eu não conhecia porque pessoalmente porque não é da minha área mas que nós temos anestesistas assistindo estão todos aqui muito felizes com a sua presença a professora Elza que era mestranda quando a gente era aluno hoje é superintendente do hospital eu sou Leopoldo porque foi meu orientador e orientador de grande parte dos alunos após a graduação e o órgão que representa aqui essa geração jovem de anestesistas nós temos poucos anestesistas com doutorado em Brasília então eu digo para o Rodrigo que está na hora de montar assim quando eu comecei eu fui os primeiros reumatologistas então montei o núcleo de estudo em reumatologia que hoje é uma força de produção científica no Brasil então aqui também fica o convite para vocês montarem e o programa está aberto para receber a cadeira de anestesia hoje nós não temos orientadores da anestesiologia estamos querendo ter orientadores e coorientadores da anestesiologia porque os anestesiologistas vão ficar lá com cirurgiões então tendo dito isso eu vou pedir agora que o Ricardo nos leve para a sala de recesso para nós fazermos então nossas deliberações Ricardo estamos então aqui bem estamos todos de volta então então Rodrigo nós comunicamos que por unanimidade você foi aprovado então você é o mais novo aí doutor vou passar então Rodrigo para suas considerações finais bem Felícia professores obrigado pela realmente pela confiança eu já vinha com essa vontade de fazer o doutorado há mais tempo mas a gente vai sempre entrando no grupo de trabalho 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 e as pessoas estão ficando para depois mas eu acho que foi no final das contas foi excelente eu acho que um encontro numa situação bem mais madura agora para me dedicar eu fiz eu trabalho só em um eu fiz como me dedicado disciplina eu tinha tempo para ir a casa dos pacientes na hora que precisasse eu tinha tempo para as reuniões eu acho que no final das contas foi num momento muito bom para mim a escolha do orientador eu acho que não tinha que ser diferente e realmente eu só tenho agradecer porque realmente foi tudo perfeito essa parceria com o Olindo realmente acho que não teria como ter sido melhor realmente eu entendo agora essa divisão que o Wilton faz de quem fez ou não fez doutorado realmente dá para entender o grau de dedicação e o comprometimento que a pessoa precisa ter para chegar a esse ponto e também só quero agradecer a todos os colegas que participaram do trabalho o professor Alícia deixou muito claro mas assim a coleta do sangue no hospital eram colegas que faziam eu tirei essa ajuda do professor Olindo dos colegas da matemática então foi um grupo excepcional eu estou aqui eu acho que só como um porta-voz do trabalho que foi que foi realizado mas com certeza só por mim eu poderia pagar o que eu quisesse que esse trabalho não teria saído sem a ajuda de todas essas pessoas e realmente muda a maneira da gente entender a a realmente eu quero agradecer a todos professora a Mona está controlando o vídeo no áudio vocês me ouvem? 100% está falando um pouco mas ouço a Mona está ouvindo? não pode falar para a professora Carmona a Brandes como é que a gente resolve o áudio da professora Carmona? só para ela parece ela tem que sair e voltar professora não está ouvindo a gente quando o Rodrigo fala quando o Rodrigo fala que foi um trabalho de equipe é verdade equipe grande mas na verdade esse trabalho foi dele então não é só o porta-voz esse trabalho foi cada um dentro dessa equipe tem feito está fazendo seu trabalho são todos frutos do mesmo mesmo grupo do mesmo mesmo esforço de pesquisa mas esse especificamente foi o piano que ele carregou cada um tem o seu piano para carregar mandei aqui um WhatsApp para ela não sei se ela vai ver mas acho que então era mais ou menos isso realmente é um trabalho de equipe enorme só tenho a agradecer a todos e me colocar à disposição também para poder ajudar quem precisar e os colegas que estão fazendo é nós temos agora ainda né desse grupo aí seis né para defender o doutorado então tem muita gente ainda eu vou voltar desculpa eu voltei para a sala voltei bloqueada não ouvi as suas palavras mas parabéns obrigado professora realmente só agradecendo a participação da senhora eu sei que a senhora tem uma agenda complicadíssima assim como professores aqui presentes e tirar um tempinho para essas contribuições inestimáveis para a gente foi uma honra muito grande da visão do professor Leopoldo professora Elza e o Lauro Rodrigo olha só então vou com a prerrogativa aqui de presidente da mesa encerrar né parabenizando você sua mãe que está aqui nos assistindo dona Esperança desde o começo aqui parabenizar ela também parabenizar o restante da família os amigos seus filhos que estão aqui me mandando mensagem o tempo todo perguntando se você já conseguiu passar essa tá boa o tempo todo e aí o papai passou não passou doutora Anícia já que estamos no ambiente porque a sua defesa salvo engano a Bia a Bia você estava grávida da Bia estava é eu defendia a Bia eu estava o Pedro tinha um ano estava fazendo um ano eu estava grávida de sete meses da Bia agora o pai defende eles querem saber se o pai foi aprovado faz 12 anos quando eu defendi olhei hoje a foto eu defendi o doutorado e o finalzinho da gravidez e a Bia fez 12 anos agora então faz 12 anos o jogo virou o pai cobra em casa agora os pai e filhos estão cobrando o pai também exatamente e assim e o meu agradecimento porque assim o Rodrigo deu um apoio para mim sempre mesmo para que eu seguisse minha carreira acadêmica eu tenho uma carreira mista eu tenho uma carreira assistencial e uma carreira acadêmica na pós-graduação e só pude fazer isso sempre com tranquilidade porque ele teve ali sempre como apoio então ele sempre foi meu apoio para que eu tranquilamente pudesse fazer o que eu chamo de hobby pesquisa foi um hobby que custa caro mas eu gosto muito disso sou muito feliz de estar aqui na universidade no hospital agora cada vez mais com uma estrutura muito boa e com outros pesquisadores se agregando a esse núcleo mas só aconteceu porque eu tive sempre apoio agora foi a nossa hora de apoiá-lo também para que isso acontecesse então ele chegou até aqui porque teve um ambiente tranquilo sereno os filhos apoiando ajudando nas coisas usar o campo olhar a apresentação então assim é um trabalho de equipe em vários níveis e eu realmente desejo boa sorte na vida acadêmica falei na sala reservada Rodrigo que você sempre teve um perfil acadêmico então eu terminei a residência e fui já seguir o meu doutorado e você esperou por vários motivos porque pelas características peculiares da sua especialidade mas fico muito feliz que você esteja agora entrando na vida acadêmica como doutor quer dizer com a possibilidade de pesquisa e docência e vou lembrar mais uma vez puxando a orelha que nós precisamos de orientadores da anestesiologia no nosso programa de pós-graduação um programa indo para o nível nota 6 agora um programa forte e a gente precisa de uma cadeira forte de anestesiologia para que nós tenhamos outros e outros nós estamos com um núcleo grande de anestesistas em Brasil com certeza muitos também querendo seguir carreira acadêmica então venham vocês a doutora Laila minha professora Laila me mandou falar 20 vezes isso que é para entrar como orientador do programa para em 3 anos entrar como orientador do programa então fica o convite para você para o Lauro para o Gabriel que acabei de saber também para o Maurício para os outros jovens doutores o Fabrício se defendeu agora também lógico o Fabrício o Fabrício eu já vou pode deixar o Fabrício eu já vou não me foge não já notei aqui na agendia então é isso então sejam 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 bem-vindos eu estou contando que vocês iam para a universidade agora e tenho certeza que vai ser uma vida acadêmica longa e muito frutífera então eu encerro aqui peço para o Ricardo encerrar a gravação parabéns obrigada a todos aqui pela presença parabéns obrigado parabéns boa noite obrigado por tudo obrigado por mais estar com a gente mais uma vez o Ricardo sempre conduz aqui parabéns obrigado obrigado muito obrigada e até a próxima até daqui a pouco até daqui a pouco tchau tchau professora Elza tchau Laura até mais tchau tchau tchau